Olá meninas, gravidonas, gravidíssimas, bom dia se você está assistindo esse episódio do nosso podcast umbilical de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for de noite, sejam muito bem-vindas ao episódio de número 8 do nosso umbilical podcast. E para você que está chegando aqui a primeira vez, eu costumo dizer que esse pode ser muito provavelmente o primeiro e o único podcast do Brasil onde a gente fala exclusivamente sobre gravidez. Eu sou Bárbara Magalhães, também conhecida como Bárbara Umbilical nas redes sociais, sou anfitriã aqui desse podcast, também sou doula e uma apaixonada por bebê e grávidas desde sempre. É, seja muito bem-vinda, prazer, se você não me conhece, hoje a gente está aqui com uma pessoa muito especial na minha vida, Pâmela, minha digníssima querida amiga, uma das minhas amigas mais antigas, hein gente? A gente se conhece desde o pré-2, quando chamava assim, né? Acho que eu devia ter uns 5 anos a idade do meu filho agora. A gente se conhece desde essa época, a Pâmela é uma querida, a gente não mora mais nas mesmas cidades, mas a gente sempre se encontra, quando eu estou em São Mateus, no Espírito Santo, eu fui criada lá e a Pâmela é capixaba da gema, né Pâmela? Mãe da Laninha, e a gente vai conversar com ela hoje sobre um tema muito delicado, um tema muito especial também, que vocês já tinham pedido há algum tempo. A gente vai conversar sobre gravidez na adolescência, e a Pâmela vai contar pra gente como que foi essa experiência, né? De ficar grávida tão jovem, eu não vou antecipar que o nosso tema, ela vai contar pra gente tudo que ela tiver afim de compartilhar. E eu vou deixar ela dar um oizinho aqui pra gente, se apresentar, se ela quiser também, e aí a gente já vai começar de fato com as nossas perguntinhas. Bom dia, Pâmela, muito obrigada por você estar aqui, por ter cedido esse tempo, né? Um final de semana, nós estamos gravando num domingão, gente, os episódios vão ao ar toda quinta-feira, mas hoje é um domingo. E agradecer muito a Pâmela pela presença, e ter a coragem de abrir a vida dela aqui pra gente, que é tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Muito bom dia, Pâmela. Bom dia. Demorou, mas a gente conseguiu, né? Conseguiu, graças a Deus. Pela graça a Deus. Sou Pâmela, amiga da Bárbara há muitos anos. Participou também, né? Desse momento da minha vida. Então, além das suas perguntas, eu também já pensei, eu também tenho uma pra te perguntar. Ai, é. Pode ser que você se acesse com a gente conversando, e vem uma coisa também na mente pra te perguntar também. Mas é isso, eu agradeço também, e assim, é um bate-papo da gente também. É, é uma, em uma certa situação, é um tabu a gravidez na adolescência, mas hoje em dia já mudou um pouco do que da nossa época, né? É. Mas, estamos aí, vamos bater um papo. Beleza. E quantos anos a Laninha tá hoje? Dezoito. Dezoito anos, meu Deus, como passa o tempo, não dá nem pra acreditar. Eu olho pra ela e fico chocada, assim. Vamos começar com essa pergunta. Como que é ser mãe de adolescência? Adolescência, nem sei se dezoito... Não, dezoito já não é mais adolescente, né? Dezoito é... Como é? Já é uma jovem. Já é uma jovem? Imagina, então, quando a Laninha tá numa idade de hoje, que você já tinha ela com três anos, né? Você engravidou com quinze? É, eu engravidei com quinze pra dezesseis, e aí foi isso aí mesmo. Eu descobri que ela tava com dezesseis anos, mas eu engravidei com quinze. E como é que foi, assim? Como você namorava, você tinha um namorado na época? Eu tô te perguntando, eu já sei, né? Um pouco da sua história, porque eu vivi com você. Mas pra gente contextualizar pras meninas que tão aqui escutando a gente, como que aconteceu o seu engravidamento, né? Como é que você ficou grávida? Qual que foi a situação, né? Que te levou à gravidez? É, eu namorava na época. Eu tinha um relacionamento já de quatro anos e pouco, quase cinco anos de relacionamento. E namorava com um rapaz mais velho que eu, né? Seis anos mais velho que eu. A diferença de idade era bem grande. E era um relacionamento de muitos anos já, né? Uhum. E aí vocês tiveram relações, engravidou. É, foi. Tivemos relações. E, assim, uma diferença no meu caso, eu sim, a minha ficha caiu em relação a isso depois. Porque eu queria namorar, na época, mãozinha dada, andar na pracinha, cinema. Essa era a minha idealização de relacionamento, né? Era isso que eu imaginava que dele... Que eu imaginava que ficava ali, ai, andar ali na pracinha, aquela idade, era isso. Mas, como eu namorava, a diferença era grande. Era seis anos, assim, nessa idade, hoje eu enxergo que a diferença de idade tem um impacto muito grande. Porque eu comecei a namorar com ele, eu tinha doze. Então, se você colocar aí seis anos, né? De diferença. Eu com doze. Ele com dezoito. Ele com dezoito. Os interesses são completamente diferentes. E, então, quando aconteceu a questão de relação, eu não estava pronta. Eu, hoje, vejo que eu não estava pronta pra isso. Não era o que eu queria, o que eu desejava, mas eu achava que era aquilo que eu tinha que ser feito. Porque eu namorava. Namorava, sim. Então, o namoro, né? Ao decorrer do tempo, isso ia acontecer. Só que eu descobri isso depois, né? Que a ficha cai depois, que você não estava vivendo algo da forma que você queria. E eu me via muito assim... Eu acho que eu agradava demais os outros, sabe? Eu deixava a minha opinião muito, a minha vontade, muito por último dos últimos. Então, assim... O que foi acontecendo, né? Não foi a questão assim, ah, eu vivi aquele relacionamento, eu realmente queria ter relações naquele momento. Mas, teve, aconteceu, engravidei. Engravidei com 15. E, como eu engravidei em dezembro, eu faço aniversário em dezembro, eu engravidei antes, né? Do meu aniversário. E aí, só que eu fui descobrir só em janeiro. Então, eu descobri, eu já tinha 16 anos, né? Ah, tá. Entendi. E como que era o seu relacionamento, assim, com a sua família dentro de casa? Antes mesmo, eu tô falando assim, antes mesmo deles descobrirem que você estava grávida, né? Eles apoiavam o seu namoro? Você namorava ele escondido? No começo foi difícil? Como que foi ele? Porque nessa época a gente ainda está muito, assim, né? Sobre o cuidado, a tutela dos pais, né? E eu lembro que você também viveu essa época que eu queria namorar nessa época. A Pamela era a única que tinha permissão pra namorar. Se a gente quisesse namorar, era escondida. Aí, eu tinha meu namoro lá, meu namorinho escondido e tal. Só me autorizaram namorar em casa, de levar o namorado, quando eu tinha 15 anos. Então, nessa época era um tema também, né? Fico imaginando você também olhando mãe hoje, com a sua filha ali, né? Mais ou menos nessa idade. Você, ai, meu Deus. Não sei se a Laninha já arranjou um namorado, já te apresentou um namorado. Com os trouxezinhos, mas namorado, namorada ainda não. Mas na sua época estava de boa com os seus pais? Você sabia, eles sabiam que você estava namorando com o menino mais velho? Estava de boa, sim. A minha mãe, assim, o que as nossas mães viveram é completamente do que a gente viveu, né? Porque o conhecimento que elas tinham... E a minha mãe, quando eu comecei a ficar com o Nani, que eu comecei a me relacionar com o pai da Lana, eu contei pra minha mãe. Eu mostrei as cartas que eu recebia, tudo. Então, assim, eu não tinha muito essa coisa de, ah, eu vou ficar escondido, não. Eu contei pra ela. Só que ela teve aquela resistência, assim, poxa, não quero que minha filha namore. Um cara mais velho e tal, ele morava em outro estado. E como é que você conheceu ele, gente? Ele morou no Rio de Janeiro. Não, ele é daqui, a família dele é toda daqui. Tem uma família que... A madrinha da minha filha, tem eles como família mesmo, entendeu? Então, eu tinha um contato muito grande pra ela e nos conhecemos através dessa família. Olha, é, festas que a gente participava, tava na casa junto e a gente se conheceu. Fábila? 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 É, deu uma travada aí. Vamos voltar Eu parei de te escutar Quando você falou que Vocês tinham uma família em comum Vocês se viam e aí começou o TTT Isso aí assim A questão foi, a minha mãe Na cabeça dela foi assim Se eu não deixar namorar Vai namorar escondido Então ela Permitiu Meio contra a vontade Por ter mais Vou permitir Por mais que eu vejo A minha cabeça Eu acho que ela deveria Falar assim Tem que abrir outro estado Não tinha nem que ter cabelo Mas Porque ela pensou na seguinte Se eu não permitir, vai ficar escondido Então Deixa ela namorar, achou que fosse ser também Fogo de palha, por mais da parte dele também Ele é mais velho Então achou que fosse ser uma coisa assim Mas foi tão namorado aqui Pronto Exatamente Então assim Foi Foi liberado Sim Mas No mundo Ele Não Correia Muito O relacionamento Eu compreendo completamente E você E você engravidou Porque você falou Comecei a namorar com 12 Engravidou com 16 Você já transava com ele Você engravidou de primeira Ou como que foi também esse processo Não foi de primeira Na época até todo mundo achou Que tinha sido de primeira e tal Mas não foi de primeira Aconteciam algumas coisas Tipo assim Não foi Já não transava de uma vez não Entendeu Mas Começou primeiro com um toque Com não sei o que A primeira vez Até que ele me tocou Ele até virou pra mim E falou assim Ah não tem medo de mim Mas o medo tava lá dentro Entendeu Eu acho que viu o surto e tudo Assim da questão de um toque Mas assim Mas não foi da primeira vez não Ah tá Acontecia às vezes Quando a gente se encontrava Mas eu quase A gente quase não se encontrava Por ele morar fora também né Mas não foi da primeira vez não A gente chegava cheio de saudade Tinha relacionamento Tipo assim Eu sou de meio Eu sou de meio Eu sou de beijar Aí no caso Para você rolar Então rolava uma pressãozinha Assim você acha Então hoje Sim Com certeza Eu fui descobrir O que realmente é sexo depois No novo relacionamento Com ele Não vou te falar Que sempre era 100% ruim Mas Você não tava preparada né Com o novo Não Eu não tava Não tinha Não tinha vontade Eu não tinha desejo Não era uma coisa Que eu olhava e falava assim Nossa Isso aqui Não Você vê Hoje eu também Quando eu tive outros relacionamentos Quando eu tava com vontade Já quero Não era isso né Eu permiti viver aquela situação Porque eu estava Que tinha que viver né Era a parte do namoro Que viver Mas te falar Que era vontade Desejo Não Não existia isso não Ah tá E aí você fica grávida Como é que foi pra você assim Como é que você descobriu O dia Você tem ainda Claro né Mas todo mundo né Deve ter na cabeça assim O dia quando a gente fica grávida Porque também assim Hoje a gente mais velha Eu acho que é mais fácil né Você conhecer o corpo Perceber os sintomas Acho que ali na adolescência Você tá ainda muito descobrindo o processo A gente tem a menstruação muito irregular né Você descobriu Quanto tempo depois assim Que você tava grávida E como que foi O dia que você Te falar a verdade assim Eu já tava querendo terminar com ele né Eu não queria mais esse relacionamento Era um relacionamento no qual eu já não queria Eu já não me sentia bem Olha eu não sabia E hoje pra mim Eu tenho que foi algo assim Meio que planejado da parte dele Porque foi ele que descobriu Não fui eu Que você ficou grávida Sim Olha Eu comecei a passar muito mal Muito, 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 muito mal Mal Dezembro assim Verão Essa época a minha família Sempre tinha o costume De a gente se juntar Época de férias né A gente se reunia Em Guriri Então tinha assim Churrasco na casa de um tio Churrasco na casa de outro A gente reunia a família inteira E eu tava passando mal Mal, mal, mal Muito mal Vomitando, vomitando Vomitando E tinha Duas ou três pessoas Da minha família Que também tinham passado mal Virose Mas ficaram bem E eu continuei vomitando Eu vomitando Passando mal Ele pegava sempre na minha barriga Eu ficava Mais embaixo Assim Apertando E eu A gente já tava Com um relacionamento Que eu tava Meio assim Sabe Não Eu não queria Muita conversa Muita papo Então Tipo as coisas que ele fazia Eu ficava mais Observando Eu vou aqui na minha casa Parar o carro Falar assim Ah, entra aí Eu não sei Vai parar comigo No Na farmácia Consultório Consultório Não 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 De tirar sangue Ah, tá O laboratório O laboratório No laboratório Entrou comigo No laboratório E eu assim Olhando pra cara dele Ele, não A gente vai fazer Um exame Tá Eu O nome O nome Raquel Ele Vem Vão É sua vez Eu Minha vez Gente Só que eu Muito Eu não questionava Nada Eu não questionava Eu ia Tipo A minha cabeça Mas eu não reagia Aham Mal Mal Tirei sangue Não sei o que Fui embora Eu como eu continuei Passando mal No outro dia Meu mãe levou no médico Tio Edilson A onda de Mireille Aham Né O médico e tal Ele fez um monte de perguntas Não sei o que Sentindo Tá Vou passar uns exames Mas ele te levou Pra tirar sangue Pra ir no médico Tudo sozinho Sem ninguém Você e ele E os médicos Não acharam estranho não A menina de 16 Cara de 20 Não Ele só me levou No laboratório Tirar sangue A minha mãe Me levou no médico Ah Porque eu continuei Passando mal Esse médico Ele me levou Pra minha mãe No tio Edilson Foi minha mãe Ah Cheguei lá Ele perguntou Como é que estava E tá Eu tô bem Aí ele passou Exame Vamos fazer exame Pra ver o que Que tá de errado Eu com o braço Furado Eu com o braço furado Dei o outro Né Eu falo assim O que que eu vou O que eu vou Falar Foi Dei o outro No braço Então tira sangue Nessa época Nessa época Também Essas questões De relação sexual Isso eu não contava Pra ninguém Porque eu tinha vergonha Eu tinha vergonha Dessa situação Então eu não contava Pra ninguém Ninguém Nem Eu acredito que nem Pra vocês Eu cheguei a contar Porque eu tinha vergonha Disso Então eu não contei Pra ninguém E aí Minha mãe tirou sangue E tal Aí no dia que ela Foi levar o resultado Pro médico Dos meus exames Ele me ligou Eu tava em casa Sozinha Ele me ligou Ele entra Eu tenho uma notícia Pra te dar Eu O que que foi Ele Você tá grávida O Nani Isso O Nani O pai da Alana Fica assim Que Ele Você vai ter que Eu vai Levar o exame Pra você Eu quero Ele estava nele Também Sei lá Ah tá Eu vi Continuo ele Estar de choque E aí ele perguntou Se eu queria Que ele fosse embora E eu falei Que sim Eu quero Que você vai embora Aí ele pegou As pessoas Ficam embora E eu fiquei em casa Eu falei E agora Porque a minha pessoa Tinha assim Como é que eu vou contar Pra minha mãe Como é que vai ser O que que eu vou fazer Tipo Será que eu vou ter que parar De estudar Tá Eu acho que sim Eu até chorei um pouco Sim Mas mais assim Na questão do novo Sabe Aquilo era novo Não foi programado Como que ia ser Dali pra frente Como é que eu ia fazer Então eu fiquei Meio sem chão Sem saber o que fazer E aí minha mãe chegou Do médico Virou pra ele e falou Não deu nada Nos seus exames Porque ele não tinha Feito exame É de gravidez De gravidez Só que Depois ela me contou Que ele falou com ela Não existe a possibilidade Dela estar grávida Só que ela também Guardou pra ela Porque era meio Muito medo Todo mundo desconfiava Mas ninguém queria Tocar no assunto Ah tá Ok Desconfiava A desconfiança existia Mas ninguém queria Tocar nesse assunto Existia um tabu Eu era Tinha 16 anos Quando eu descobri Aham Claro Você vai falar de gravidez No pai Então aí assim Ela falou Ah não deu nada E eu Tipo O que eu vou falar Eu não tinha ainda Coragem de falar pra ela Que eu tava Não saiu Porque a gente tinha Um churrasco Na casa dos meus tios Que é o que eu te falei Que a família inteira Se reunia Eu continuei passando mal Deitada na sala O bocudo do pai Da Lana Voltou pra minha madrinha Não aguentou a pressão E contou E ela chegou na sala E falou assim Ah eu preciso conversar com você Eu não quero conversar Com ninguém agora não Eu quero ficar quieta Tipo Sabe quando você quer Processar a situação Porque eu quando Eu vou falar alguma coisa Eu gosto de Tipo assim Visualizar na minha mente Pra eu conseguir Externar As palavras Eu falei assim Não Eu quero ficar quietinha Aqui que eu não tô Me sentindo bem Ela Não Eu já saí de tudo Ele já me contou Meu olho só regou Eu fiquei num ódio dele Eu já Né Já não tava boa Né Com ele Fiquei num ódio maior ainda Aí ela me arrastou Assim Meu tio morava numa esquina Ela me arrastou Pra uma outra esquina Não Porque vai todo mundo Receber muito bem Que felicidade Que você tá grávida Não é Tipo Não é pra festa É Mas não era pra ele te contar Isso não era pra você Ficar sabendo Primeiramente eu tinha que contar Pra minha mãe Não pra você Mas eu peço que você Não fale nada pra ninguém Espere eu contar primeiro Porque eu não sei como Mas eu preciso contar A presenciada da esquina Chegou na porta da casa Do meu tio Tava todo mundo lá de fora Ela só fez assim Temos novidade Tá bom Contou pra todo mundo Sua tia? Minha madrinha Contou pra todo mundo Sua madrinha? Meu Deus Que emoção, cara Todo mundo A família inteira Que tava no churrasco E? Por um lado Por um lado Foi o S E sua mãe tava nesse churrasco? Minha mãe quase desmaiou Passando mal Ficou meio tipo O outro Eu já sabia O tamanho dos peitos dela Porque a única coisa Que eu tinha na época Era peito Meus peitos estavam imensos Gigantescos E eu não tinha Pra acreditar a minha atenção Mas estava E também no peito dela E eu já tinha tido A minha prima Tinha engravidado nova também Uma prima mais velha Que tinha engravidado nova Aí Esse marido Uma outra prima Aí Eu não falei Que ela tava grávida Eu falei Aí eu também desconfiei Aí todo mundo Já tinha desconfiar Nossa senhora Você já tava na boca Do povo Minha filha E já tinha desconfiar Do sei o que E assim Depois A partir desse momento Ninguém Assim Ah vou te expulsar De casa Vou brigar Eu tive uma questão De um apontamento Na família Por ser Meio que uma decepção Por eu estar grávida De um homem Que né Não era lá Vamos dizer assim Um cara Que seria o homem ideal Para a minha pessoa E a família Também achava Que É Isso não iria acontecer Vamos dizer Né Eu não ia cair Nessa situação Aham Então houve Uma questão assim Não fala do meu pai Da minha mãe A minha mãe Ficou mais assim Desesperada Pela questão Da filha dela Tá grávida De 16 anos E agora Como vai ser o futuro Para ela Se sentiu culpada Ela se sentiu Liberado Com relação Tudo né Não só questão De liberar Eu acho que Quando a gente é mãe Depois que a gente é mãe Tudo que acontece Com seu filho Que não é algo assim Que estava programado Vamos dizer assim Dentro dos padrões Você se sente culpado Por algo que vai perder Ah e agora Como é que vai fazer a faculdade Como é que vai embora Aqui não tinha faculdade Né Na nossa cidade não tinha Como é que vai dar Como é que vai ser Esses estudos Então assim Houve essa preocupação A minha mãe Coitada Passou por situações Assim O emocional dela Foi completamente abalado Eu falo que eu nunca Dei trabalho Mas esse daí Esse já valeu Esse valeu Porque eu nunca fui De sair De ir pra rock E dar trabalho De beber Nunca fiz essas coisas Né Então eu não dei trabalho Nesse sentido Mas esse daí Foi babadão Né Esse estudo Nela bem grande E o meu tom Foi simplesmente assim Chegava na rua Ah Como ela estava passando mal E aí como é que está Porque você Todo mundo te conhece Né Daqui nove meses Ela está boa Ah Ah legal Seu pai não ficou puto Não ficou chateado Levou não mamou Acho que uma questão Ele viu como a minha mãe estava Né A minha mãe não externava Pra mim o desespero dela Mas ele viu Então Ele falou assim Eu vou fazer o que? A minha já está grávida Eu vou pegar ela E vou fazer o que? Não tenho o que fazer Então ele levava nessa Eu não conseguia comer Ele ficava Você agora tem que comer Você está comendo por dois Vambora Você tem que comer Você tem que se alimentar Então meu pai foi mais esse Então eu tive Esse suporte familiar Que foi o que me deu força E da minha família Assim Nessas questões Da outra parte Teve essa Um povo ficou feliz demais E um ficou mais Decepcionado Poxa Adolescente Grávida E tal E o que Tudo isso mudou Completamente Quando a minha filha Nasceu Você sabe que ela é Incrível Linda Maravilhosa Porque eu falo assim Ela tinha que vir Pra esse mundo Porque Ela é uma luz Assim Uma Que ilumina A família inteira É uma Pessoa Uma mulher Uma jovem Incrível Então assim Tudo isso passou E no momento Que ela nasceu Passou Mas na minha gravidez Foi uma Onde eu não me sentia Julgada Era na escola Olha só que interessante Eu não sei Se alguém Aconteceu Quando Eu já De você contar Da escola Rapidinho Só uma perguntinha Não, mas pode Bom que a história Vai fluindo Eu não preciso Nem perguntar Mas eu só queria Tirar uma dúvida Porque Não deixa de passar Isso na cabeça Das pessoas também E você Não Ninguém Da sua família Nenhum momento Teve uma ideia De falar Vamos tirar Esse neném Ninguém nunca Cogitou Essa possibilidade Na época Diretamente Não E eu Minha mãe Eu e minha mãe Sentamos um dia E eu virei pra ela E falei assim Eu posso me Em nenhum momento Na minha mente Desde quando eu descobri Que eu tava grávida Passou isso pela minha cabeça Em nenhum momento Eu É Isso foi algo Que não passou Na minha mente Então quando a gente Sentou Eu virei pra ela E falei assim Eu vou assumir As consequências Dos meus atos E vou seguir Com essa gravidez Conforme tiver que ser Aí minha mãe Só falou assim Tá bom Então tá bom Se é essa Sua vontade Se é isso que você quer Tá bom Mas diretamente Pra mim Ninguém chegou A falar assim Vão tirar Vão Não Mas eu também Logo depois Minha mãe descobriu No dia Eu acho que No final de semana Logo na outra semana A gente sentou E eu virei pra ela E falei isso Que eu não Não passou pela minha cabeça É Tirar E que eu ia assumir As consequências Dos meus atos E que eu ia seguir E da forma Que tivesse Entendi Aí tá Agora pode voltar Pra falar da escola Que você ia falar Que o lugar Que você se sentia Menos julgada Era na escola Eu achei Isso interessante Porque Pra mim Pode ser talvez A parte mais difícil Poxa Ainda mais A gente Numa cidade Pequena Todo mundo Ali conhecido Três colégios Particulares Em São Mateus E você Pelo menos Que eu lembro Foi o primeiro caso De gente Que De menina Que apareceu Grávida Assim na escola Eu acho Que eu ia ficar Aterrorizada De voltar Pra escola O que que aconteceu Na minha cabeça Eu pra mim Eu não tinha Como mudar O quadro Eu não tinha Como reverter A situação A realidade É que eu estava Grávida Aos 16 anos Eu descobri isso Nas férias Em janeiro E eu já pensava Assim Quando Foi em janeiro Que eu descobri Eu já estava Com um mês Que eu engravidei Em dezembro Quando eu já estava Com um mês De gestação E eu pensei Assim Todo mundo Já sabe O burburinho Já na cidade Inteira Já se falava E o que que eu fiz Quando eu cheguei Na escola Minha mãe Foi no primeiro dia de aula Já chegou Na direção Coordenação Falando Como ela está grávida E eu quero saber Como que é o procedimento Ela vai precisar Saí da escola Vocês vão aceitar Não vão aceitar Como que vai ser E aí E a escola Não É um direito Dela estudar A gente está aqui Para receber Para estar junto Da família O que precisar E eu Primeiro dia de aula Cheguei fazendo O que é vomitante Na escola Eu cheguei Na escola Naquele par Que tem ali A nossa sala Era lá em cima Não foi Passando mal O que é que eu fiz Eu vomitei Na lixeira O que é que eu fiz Sentei com os mais próximos No final da aula Que eu pegava ônibus Para vir para Guriri Nessa época Eu estava em Guriri Sentei do lado E falei assim Olha Os boatos São verdades Eu estou realmente grávida Se não quiser Eu acho que na época Eu falei Foi até com Bruna Que Bruna pegava ônibus Comigo Se não quiserem Estar junto comigo Eu vou entender Porque era um tabu Grande Uma menina grávida Como você falou Eu era a primeira Da escola grávida Falei assim Se não quiserem Andar comigo Se não quiserem Estar comigo Eu vou entender Porque eu sou Eu gosto de portar Uma bola raiz Eu não gosto De ficar protelando Eu gosto de falar assim Quer estar comigo Não quer Tá bom Tá bom Então eu fui Eu fiz um estalão 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 E eu fiz um estalão E eu fiz um estalão E eu fiz um estalão Eu acho que quando eu fiz um ventilador A realidade Surgiu mais curiosidade Do que preconceito Eu acho que a curiosidade foi maior De saber como foi O que aconteceu O que eu estava sentindo Como é que era A sensação de estar grávida Então o curioso Pelo novo Lá na Pelo menos Foi o que eu senti Ali foi maior Do que a questão Do preconceito Meu Deus Essa menina está grávida Vamos nos afastar E aí É Essa curiosidade Eu falei assim Cara Eu me senti apolida Eu falei Foi um lugar Onde eu me senti assim Pô Eu posso entrar aqui De cabeça erguida Não é porque Eu estou grávida Que eu tenho Que me diminuir Que eu tenho que baixar a cabeça E não Eu posso entrar De cabeça erguida E aí Todo mundo foi aquela Reunião toda Todo mundo querendo perguntar Eu hoje Eu não me lembro Como é que foi Mas eu lembro Que as pessoas perguntaram Como que foi E Como eu te contei Que não era algo Que O sexo Que eu queria E tal Se você não pensar Qual foi o dia Eu não sei Não tem guardado Na minha memória Isso Eu não tenho Lembranças Na minha memória Entendeu De como foi De Não tenho E na época Eu lembro De eu ter ficado Assim Como é que eu vou contar Para as pessoas Eu só não sei Contar assim É Nem lembro direito O que aconteceu É Engraçado O que eu falei Mas eu Quando perguntava Mas eu lembro Eu me lembro De ficar assim Desconcertada Porque Geralmente Idealizavam A primeira vez A gente É Exatamente É engraçado Porque a gente Adolescente Foi legal Você ter falado isso Porque Na verdade A gravidez Ficou em segundo plano Todo mundo queria saber Como é que tinha sido Sua primeira transa O que vocês tinham feito Se foi legal Ou se não foi legal Se você tinha uma dica Para passar Para a gente Exatamente E assim E eu fiquei Gente E agora Porque eu também Não sei como é que foi Gente Doida Meio doida Mas eu me senti Assim Muito acolhida Na escola Os momentos Que eu vivi Da minha gravidez Os melhores Foi dentro Da escola Né E assim A gente Minha mãe Fez uniforme Para mim Eu lembro Eu lembro Era tão bonitinho Você com aquele macacão Né Nossa camisa Era cinza E aí ela tinha Tipo um macaquinho preto Porque o nosso short Era preto E a blusa Era cinza Aí ela Exatamente Tipo né A calça De macacão E aí você tinha Aquele macacãozinho Aqui assim Eu lembro Eu lembro De você Exatamente Exatamente Então assim A minha mãe Também foi construindo Essa Um ambiente Muito agradável Dentro da escola Para mim Tipo Você não vai Sem uniforme Você vai Eu vou mudar E do lado Da nossa Bemuda Tinha Um fitilho verde Tinha Ela fez O meu macacão Com a fitinha verde Porque eu tinha Que ir uniformizado Para a escola Não é porque Eu estava grávida Que eu não ia Cumprir os protocolos Então acho que Isso me entrosou E eu senti Muito Aí a minha Pergunta Que eu falei Que eu tinha Uma pergunta Para você Eu não sei Como que foi Para você Esse é o impacto Da informação Porque para mim O que eu senti Foi que era Mais curiosidade As pessoas me olhavam Mais assim Querendo saber Como é que foi O que eu estava sentindo Quando eu estava Com a barriga maior Se eu botava A mão na barriga Aquela não estava mexendo Todo mundo queria ir Para sentir também Queria botar a mão na barriga O nome dela Para escolher Eu não sei Se você lembra O rolê Que foi Para escolher o nome Foi escolhido Dentro da sala De aula Na escola Também A forma de escrever E bater o martelo Do nome dela Então assim Eu vivi Dentro da escola Eu consegui Ter um ambiente Muito agradável Porque de fora Eu sentia Olhares assim Nessa criança Grávida E era sempre assim Uma criança Cuidando de outra criança Aí eu vi É Fazer o que? Uma criança Na escola Mas na escola Eu senti Que eu pude Eu pude ser adolescente E sim Ah que legal Que bonito Que bonito Diferente Porque Na nossa cabeça Eu acho que Geralmente Nossa Aí todo mundo Vai Isso que a gente Estava falando Do preconceito Dos olhares Porque também Uma coisa Era a gente Que era da sua sala Da sua turma Mas também Tinha toda A outra escola Sei lá As meninas mais velhas Mas eu acho Que a gente A escola Era um ambiente Muito legal A gente fica Escutando notícia De bullying O pessoal Passando muito mal Nas escolas E tal Na nossa época Era um ambiente Muito tranquilo Ela era muito Graças a Deus Era A gente não ouvia Isso Tinha umas brinquedas De meninas E tal Da planinha Que pega geral Mas nada Desagradável Assim E eu Me senti Assim Super Super bem A gente era Segunda Segunda série Do ensino médio Se não me engano Segundo ano Isso E aí É porque E aí Assim Eu me senti Super Acolhida Dentro da escola Queriam comprar Um lanche Para mim Que eu lembro Porque a gente Estava na parte superior E a cantina Era embaixo Todo mundo Ficava Para comprar Um lanche Para mim Se eu precisava Ir no banheiro Eu podia ir No banheiro Dos professores Para não precisar Descer a escada Então tipo Eu quis dar Para ir na escola Não queria nem Voltar em casa Eu quero morar Na escola Porque em casa Fica aquele climão Mas na escola Eu sou a sensação Exatamente E quando mexeu Na sala de aula Eu lembro de Josimeire Biologia Tinha dúvidas De perguntar Como é que era Para saber Como é que foi Josimeire Gente A nossa professora De Biologia O que ela falava Com você Então nas aulas Delas tinham dúvidas Né Da questão Da minha situação Não E eu lembro Que teve uma vez Que perguntaram Assim Se tinha Depois da primeira vez Se tinha alterações No corpo E tal Da mulher E ela foi falar Que sim Aí ela me citou O meu exemplozinho Né Ela falou Ela mesmo Aí ela falou Meio que Tentou não dar Uma assim Jogada Mas pelo que A minha experiência O que A gente olha Não foi de primeira Não foi a primeira vez Então já vinha Né Pela questão Do corpo E tal Então tinha isso Também Na sala de aula Eu lembro Que Nós tínhamos Maria de Lúfdes Né Que era Professora Carrasca E na aula dela Você não podia Baixar a cabeça Você não podia Levantar Você lembra Não podia falar Tipo assim Você lembra Lembro Nossa Eu era babado E aí Assim Comigo Ela deixava Eu falava assim Tô com vontade De ir no banheiro Ela deixava Eu tive até Uma moralzinha É Então assim Na escola Pra mim Né A minha visão Da escola Foi essa Eu não sei Como é que foi Né Na visão De vocês Como amigos Assim e tal Das pessoas Que estavam lá Como é que foi Essa informação Como é que chegou Como é que foi o susto Mas pra mim Eu achei Como Eu abri Falei assim É isso mesmo E aí Eu acho que as pessoas Falei Falou a verdade mesmo Então Deu abertura De ficar Aqueles Fuxiquinho As pessoas olhavam Os outros meninos Olhavam Tipo Mas eu acho que Eu O que eu enxergava Era que eu olhava Mais com curiosidade Do que com apontamento Do que me apontar E tipo Fazer careta Entendeu Era mais uma curiosidade Assim De apontar De querer saber De querer perguntar Mas Eu Dentro da escola Eu não senti Esses olhares Mas Você teve a manha Na verdade Você foi muito sábia De lidar com esse momento Desse jeito E a gente No meu caso Especificamente Eu não lembro Exatamente O que foi Que eu senti Como que você contou Eu só lembro Até hoje De como eu fui contar Na minha casa Como que eu fui falar Que você estava grávida E aí É Teve um Foi um almoço Meu pai voltava Do trabalho Para almoçar Em casa E aí Eu lembro Você já tinha falado A gente já sabia Eu não sei Se minha mãe E meu pai Sabiam Porque eu acho Que eles reagiram Muito de boa Também Eu fiquei preocupada De eles Pensarem assim Também Ah Não vai andar Mais com ela Não pode mais sair Essas coisas Né Sem mal influência Que a gente Acaba pensando Dos pais Eu lembro Que eu cheguei No almoço E aí Eu fiquei enrolando Ali Porque a gente Sempre conversava Né Não tinha esse negócio De celular Naquela época Nossa A gente não tinha Então É Aí sentava Todo mundo conversava Aquela coisa Né Contava Qual foi Seu dia E tal Aí eu lembro Exatamente Assim De eu pensando Meu Deus Qual vai ser o momento Que eu vou falar Aí eu lembro De eu estar servindo Alguma coisa Assim Se isso era arroz Ou feijão No meu prato Eu lembro Que eu estava parada Fazendo esse movimento Eu falei assim Não vou tipo Sentar e dar a notícia Eu vou fingir Ali naturalidade Aí eu peguei E falei Ai A gente ficou sabendo Que a Pamela Está grávida Aí minha mãe O que? Eu falei Ela está grávida Aí teve aquele silêncio Assim né Acho que eles devem Ter esse olhado E tal Mas Não teve nenhum B.O. Assim não Sabe Na minha família A gente não foi proibido De andar com você Não rolou aquele papo De né Sei lá Cuidado Ou Ou como se fazem Os bebês Agora eu vou te dar Camisinha Vai usar anticoncepcional Até porque na minha casa Nem existia essa conversa Tinha que casar virgem Era assim Não existia Essa possibilidade Não me levaram No médico Não fizeram nada Mas pensando bem Foi meio Foi amistoso mesmo Assim Nessa Recepção Com o pessoal De fora Aparecer Né Você Pelo menos Relatando aí Também Que você Não sentiu Né Muito Deixado De lado Né Eu Pela questão Assim Quando eu Contei ali Pra quem Tava Eu Não senti Mas eu acho Que todo mundo Já sabia Porque assim O tio O tio Se confiou O tio O tio Tinha Mas eu Com Os pais É Não Ele Sabia Inclusive Eu Estava Então Eu Acho Que os pais Eram Também Muito Unidos E Assim Eu Lembro de quando Aconteceu Uma outra Vez Uma outra Menina Mas ela Já era Mais velha Eu Acho Que ela Já Tinha 18 17 18 Quando Chegou No Ouvir Da Minha Mãe A Conversa Não Foi Não Era Você conhecida, né, não era alguém que era amiga, mas foi assim, aí, ó, não vai ficar agradável, porque aí, ó, tá vendo? Não é aquela conversa, assim, de sentar, olha, você tá vendo, não era isso, era tipo jogar, ó, tá vendo aí? Não vai fazer nada, tipo, olha aí o exemplo aí, era só, era mais isso que eles jogavam, não era aquela conversa, aquele diálogo de falar assim, olha, a situação é essa, porque realmente a questão era o casavite, né, a virgindade tinha que ser preservada e não podia ser comentada, né? Então, assim... Você continuou namorando com o Nani? Continuou, né, a gravidez? Durante um ano e quando a Lana fez, quando a Lana estava pra fazer dois anos, antes dela completar dois anos, eu terminei com ele. E além desse negócio de você, por exemplo, de ser liberada pra fazer xixi qualquer hora, você tinha algum outro privilégio, assim, na escola? Tinha alguma outra coisa que você podia fazer, que você não fazia? Vocês tinham algum outro combinado? Como que era, assim, mais ou menos, sua rotina? Porque eu imagino que até a Laninha nascer, sua rotina não deve ter alterado muito, né, porque ela tava ali na sua barriga, você tinha que fazer os pré-natais, tinha que fazer o ultrassom, essa coisa toda, né? Eu acho que a coisa deve ter mudado muito pra você depois que ela nasceu mesmo, né? Mas durante a gravidez... Porque, assim, eu converso muito com as meninas aqui no podcast que estão grávidas, eu pergunto sobre a rotina do trabalho, né? Se custava muito trabalhar, porque a gente ficou grávida depois de velho, né? Então, se custava trabalhar, porque a gente fala que a cabeça de grávida fica muito aérea, eu, por exemplo, senti muito sono nos três primeiros meses, então eu dormia muito, não conseguia concentrar. Eu não sei se você tem essa lembrança, assim, do seu corpo, como que era, porque ao mesmo tempo falam que quanto mais jovem, melhor, né? Você fica grávida porque seu corpo tá ali mais ativo, você não sente tantos efeitos colaterais, mas ao mesmo tempo você tinha que dar conta de prova, né? Tinha que fazer educação física, não sei, como que era? Então, enquanto eu tava grávida, houve algumas mudanças, porque existia preocupação por eu ser muito nova, né? O risco, né? Numa gravidez de risco e tal, não tinha um corpo tão formado, eu não era uma menina de 16 anos com aquele corpão, eu tinha um corpo, assim, mas não era aquele corpão, né? Uma estrutura, vamos colocar assim, então existia uma preocupação e aqui não tem estrutura pra caso tivesse um parto prematuro ou algo do tipo, se tivesse alguma complicação, se tivesse alguma complicação. Então, existia uma preocupação, né? Da médica e da minha mãe também. E eu... Ávora, a minha gravidez, eu acho que, assim, eu passei muito tempo. Tudo era falado pra minha mãe, não era falado pra mim. Ah, tá. Era uma... Eu não sei se ele tá ligado pra criança, mas as coisas eram passadas pra ela. Tipo assim, todo mundo aí ia fazer uma consultação quando eu fui descobrir que era uma menina. Falava pra minha mãe, entendeu? Não era muito, assim, voltado pra mim as coisas. Tipo assim, eu tava presente. Ah, aham. Aham. E eu falei, 90% do mestrado era assim, olha, né? Você que é responsável aqui, vamos então passar a situação. É assim, assim, exato. Então, 90% era avisado pra minha mãe. Mas na escola tinha que estar. Eu também senti muito sono na minha gravidez. Então, igual eu tava falando com a Maria de Luz. Na aula dela, às vezes, baixava a cabeça porque o sono era gigantesco. Eu, às vezes, não conseguia manter e ela permitia. E se eu, às vezes, ficar alguns momentos ali, uma cabeça mais abaixada, de ter aquele momento ali de dar uma... Eu não consigo me manter em pé porque eu senti muito sono também. E na educação física, quando os meses foram, né, chegando, a barriga foi crescendo, tanto que eu não pude dançar quadrilho, que era a minha paixão. Ah, olha, eu não lembro. Eu não dançava quadrilho nessa época porque eu não podia porque eu estava grávida. Eu participei da organização, de ir atrás da música, mas eu não dançava quadrilho, pelo risco e tal. E algumas questões da educação física eu não fazia. Quando era algum futebol, correr, o perigo de cair e tal. Então, o professor meio, às vezes, me passava uma atividade. Aí eu tinha que fazer atividade de escrita. Graças a Deus, não foi uma coisa tão grande, mas algumas atividades que eu tive que fazer para não correr o risco de ter... Da gravidez mesmo, né? De acontecer muito de tal, aqui não tem, não tinha, eu tinha, não tem, né? É uma estrutura, né? E você chegou a ficar com raiva, assim, de você em alguns momentos? Você tinha umas depressõezinhas? Como que ficou seu relacionamento também, assim, com o Nani? Você olhava para ele e ficava, ai, desgraçado, quem me engravidou? Você estava mais, assim, não, foi culpa minha mesmo, eu sou muito idiota? Você chegou a ter esse conflito, assim, emocional? Ou você estava 100% tranquila? Em questão de engravidar, não. Só que eu tomei nojo dele, eu tomei nojo, literalmente, dele. Ele chegava perto de mim, me dava ânsia de vômito, me dava ânsia, eu gritava e ele chorava. E eu me dava ânsia, e quando eu não dava ânsia, eu fingia que dava, porque eu não queria que ele faz mim. Eu tinha tomado nojo mesmo, assim, dele, do cheiro, da voz, de tudo. Você nunca mais transou com ele depois da gravidez também? A cara dela. Sim, porque é a mesma situação de quando eu engravidei. E ele ainda queria transar com você grávida, ainda ficava aí nessa, forçando essa situação. Em situações... E teve uma situação, eu estava com cinco meses de gravidez. Eu estava sentindo muita dor. Eu fui para a casa dele, porque meus pais não estavam em casa. Eu estava com meu irmão. Meu irmão veio para Guriri, para ir para a casa da namorada, né? E eu vim com ele e fiquei na casa do pai da Alana. E ele insistindo em ter relação. Eu, ah, eu não estou legal, está doendo o pé do barriga, eu não estou sentindo. Então, ele insistiu e acabou rolando, assim, né? E eu cheguei em casa, aí eu... Muita dor, muita dor, muita dor. Uma dor, assim, uma cólica insuportável. E foi anoitecendo e tal. Eu fui dormir. Eu acordei cinco da madrugada. Eu não conseguia levantar meu corpo para andar. Eu fui andando bem abaixada. Cheguei na porta do pai da minha mãe, bati na porta. Aí, falei assim, chorando de dor. Não tem quando a lágrima escorre de dor, que você não consegue controlar. Aí, eu estou doendo. Aí, fui para o banheiro. Então, eu fui para o banheiro, sangue. Descendo. Aí, ela já no telefone com a Helena, né? A doutora Helena, a mãe de Amanda. Aí, já no telefone com a doutora Helena. Falando da doutora Helena, pelo amor de Deus, o Flamengo está aqui passando mal. E está sentindo dor. E falou que está sangrando. E não sei o quê. E aí, deu o mesmo princípio de aborto. De abortamento. Aí, a doutora Helena passou medicamento e tal. E, graças a Deus, deu tudo bem. Ficou tudo bem. Mas, então, tinha as questões dele querer e tal. Mas, eu tinha um nojo dele. Você olha para cada pessoa. É, muita coisa ali para processar. Exatamente. Agora, de mim, não. Eu estava mais assim. Eu acho que eu estava me conhecendo. Eu comecei a me tornar uma mulher diferente. Mais confiante. Mas, assim, agora, por quê? Eu tinha tentado terminar meu relacionamento, né? Antes de engravidar. Eu estava tentando terminar. E ele ficava. Não, porque você não é mais virgem. Então, você não vai ter mais ninguém. Ninguém vai te querer. Olha, ele falava isso. Foi para a gente. Gente. E aí, eu só me peço para um monte de coisa, né? Por mais que você não tenha. E aí, eu pedia pelo menos um tempo. Então, me dá um tempo. Porque eu não estou. Não tenho que pedir, né? Estava bem e tal. Não. Porque para mim... Você acha que ele queria te engravidar, então? Queria te engravidar. Filho da mãe. Porque quando eu fiquei grávida, ele veio querer casar. Ele queria casar. Ah. Ele veio com o pai para casar porque ele achou que ele fosse me prender. Entendeu? Eu estava tentando... Eu já vinha de um processo de tentar terminar com ele há muito tempo. Já tinha um tempo que eu estava tentando terminar com ele. E aí, quando ele veio para casar... Primeira coisa aí. Como foi que você me mudei quando eu descobri que eu estava grávida? Eu abri minha boca e virei e falei assim... O que é isso que eu quero casar com você? Na frente do meu pai, da minha mãe, da mãe dele, do pai dele, dele. Então, meio que eu acho que quando eu descobri que eu estava grávida, eu me descobri assim... Dá licença que agora eu tenho alguém que é meu, que é para mim, que vai precisar de mim. E eu tenho que ser a melhor... Sabe? A melhor que eu puder ser. Claro. Então, eu mudei completamente. Eu acho que eu... Eu tirei a força daqui de dentro e falei assim... Não, espera aí. Você tem que se botar para fora. Você vai ter alguém para... Que você precisa defender. Você precisa proteger, né? E aí, meu pai virou para ele e falou assim... Minha filha e meu neto, eu sustento. Vagabundo, não tem não. Então, porque eu tinha medo do meu pai obrigar a casar. Você engravidou, você agora casa. E aí, foi assim para mim, foi um momento também que eu falei assim... De glória. Graças a Deus. Eu vou poder viver, tá? Que eu estou grávida. Eu vou assumir, eu vou levar. Mas casar com ele, não quero. É muito doido, né? Melhor ter um filho do que ter um traste. É isso aí. Não, eu estou... Eu e meu bebê junto até a morte até me emocionei. Quando você falou também que é muito impressionante, né? Você falou assim dessa força. E você estando adolescente, passando por tudo isso, né? E você meio que num relacionamento abusivo. A gente poderia dizer assim, né? Eu acho, hoje olhando, né? E tendo a força aí, tendo o neném dentro de você, não é muito impressionante como a gravidez, né? Ser mãe leva a gente para esse lugar e você conseguir demarcar ali seu território e a família, né? Te apoiando na medida do possível. E eu acho que é isso aí mesmo, né? É bom que a gente também já nasceu numa época um pouco mais avançada aí, né? Nesse sentido. Porque se a gente fosse, né? Se fosse uma situação na época dos nossos pais, talvez sim te obrigariam a casar, né? Mas agora é um pouco mais esclarecido. E é isso aí. Muito melhor o neném do que o embuste, hein, meninas adolescentes. Por favor. Você já está presa aí a um filho, né? Presa. Então, né? Se seu relacionamento não está legal, não vale a pena, né? Ficar assim com um filho e um cara... Dois problemas ao mesmo tempo? Não, nossa senhora. Lógico que na época, tipo, eu não tinha essa visualização, eu não visualizava aí. Mas aconteceu exatamente dessa forma. E depois, quando eu paro para analisar, porque algumas vezes eu já voltei a conversar em relação à minha gravidez, eu fico assim, caraca, como que eu mudei? Eu realmente mudei. Na escola, eu tive brigas com a diretora. Não sei se você lembra que eu briguei com a diretora uma vez. A gente foi na aula de Débora Química. Nós fomos para a aula de laboratório. E o laboratório estava uma bagunça, cheio de espantalho da festa junina. E aí, a nossa aula atrasou. Eu falei, que parra... Que falta de responsabilidade. E não sei se eu morro. Toda mãe. Já estava mãe. E aí, a nossa coordenadora, veio um dia e falou assim, Palma, ela tem que estar passando com você. Não, é porque eu fiquei... Não sei se eu fico com as coisas daquele jeito. E falo muito isso, né? Nossa, mas calma, né? Não pode ser assim também. Eu também passei na bolinha, né? Porque eu era o médico adolescente na escola. Não era o dia todo assim, não. Mas, então, em muitas situações, eu vivi a minha gravidez, que como eu mudei... Não, no momento você não pensa. Mas o como teve uma transformação pinha também, né? Como mulher e tal. E nessa transformação sua, você acha que impactou nas suas amizades? Por exemplo, você já falou que não se sentia... Que a gente não te rejeitava. Mas você estava passando por outro momento, né? Você estava amadurecendo. Não sei o que. Às vezes, no seu ponto de vista, a gente, de repente, ficou muito criança. Ou ficou muito bobinho. Ou você não sentiu isso, assim? Não, não senti isso. Eu acho... Sabe por que eu acho que eu não senti isso? Porque é como se eu tivesse ficado grávida sem passar por esse processo que a gente passa da primeira vez. Quando a mulher tem a primeira vez e ela se sente mulher. Eu não passei por esse processo. Eu não tive isso. De me sentir mulher. Agora eu sou mulher. Não, eu me sentia mãe. Eu sabia que eu era mãe. Mas, então, eu acho que eu não visualizava vocês como criança. Por isso, porque eu... Sei lá. Eu acho que na minha mente eu não tinha passado por esse processo ainda de... Teve a primeira vez. A menina agora já não é menina. É mulher e tal. As meninas, quando tem a primeira vez, já se acham, né? Agora... Não tive isso. Porque eu acho que na minha mente eu não tinha tido a minha primeira vez. Porque eu te falei. Tenho recordação. Você me pergunta assim. Pâmela, quando foi essa primeira vez? Não sei. Olha só. Não sei. Não tenho. Não sei. Não tenho isso na minha memória. Aí eu levo todas as expressões para o outro relacionamento que eu tive. Tudo que eu vivi. Como foi a primeira vez naquele relacionamento. Ah, ali sim. Agora, com o pai da minha filha, não. Eu não tive. Tanto que, às vezes, as pessoas, quando descobriam que eu estava grávida depois, né? Que eu estava grávida. Não. Que eu tive. Que eu tinha uma filha e tal. Eu pensava. Nossa. Você, então, era bem sapequinha, né? Quando eu... Não, eu não era. Não, eu não era. Mas, assim, você tem esses julgamentos. As pessoas acham que eu não era. As pessoas acham que eu não era. Eu não era. Mas, na verdade, a gente achava que eu não era. É como porque em qualquer escola tem a menina mais assanhadinha, né? A piriguete da escola. Exatamente. Você não era a piriguete da escola. A gente ia esperar esse comportamento, né? A gente espera uma gravidez de uma menina, né? Você era normal, de boa, tranquila, igual nós. E na sua família, por exemplo, você achou que o pessoal deu uma aliviada em você ou pegou mais pesado? Vamos supor, você chegava em casa, aí tarefa, para casa, né? A gente não falava para casa, né? Mas no ensino médio. Mas a gente tinha que fazer atividade, né? E eu falava assim, não, agora você não pode sair, você está castigada, ou a vida foi normal, vida que segue, ou o pessoal... Então, tudo para você, ai, vou levar um suquinho para a Pamela. Ai, o cafezinho da manhã, você foi mais paparicada ou você foi mais... Nem um pouco, nem um outro. Não fui importada, não tinha paparicada. Porque não foi assim, Bárbara, minha gravidez, não foi uma questão, agora que você já está grávida, ai, vamos ver... Não. A minha mãe foi muito assim, você está grávida, mas também não é a oitava maravilha do mundo que você ficou grávida jovem, não. Né? Vamos embora botar o pezinho no chão. Você ficou grávida, mas não foi certo, né? Então, assim, eu não tinha essa questão de me paparicar. Tinha algumas pessoas da minha família, não, pai e mãe, que, ai, comprou lembrancinha, ai, com a verdade que fizeram. Mas a minha mãe meio que botava ali, ó... Entendi. Botava o pezinho no chão, ei. Não é isso. Mas elas ficavam muito felizes de eu poder viver, de eu ter as amizades. Isso aí ela não cortou, de forma alguma. Se os amigos não saíram, elas deixavam eu ir. Tanto que a gente teve churrasquinho, que a gente foi, que tinha foto grávida. E a gente, né, brincando de tirar foto e tal. Então, isso aí, de forma alguma, ela cortou. Ela gostava que eu tinha os amigos, que eu tinha essa convivência. Ela gostava de eu ter essa convivência, de eu estar ali, de eu viver também essa minha adolescência, da forma que eu poderia viver. Mas sem paparicar, sem... Igual o book, ah, pra fazer book, todo mundo... Ai, faz um book grandão. Ela não. Vou tirar umas 10 fotos. Vai ser 10 por 4 pra guardar como recordação. Nada de deslumbrar, sabe? Não foi deslumbrar, mas também foi. E agora você também não sai de casa, não. Sai de casa com os filhos e amigos, sim. As amigas vão pra praia, pode ir, pode fazer, mas também sem mimos e tirulas. É, na verdade, foi bem sensata, né? E também ela deve ter feito o que ela conseguiu ali, né? Porque pra mãe deve ser muito impactante mesmo, né? Eu tô... Minha... Eu tenho uma cunhada, que ela é irmã do Antônio, né? Ela engravidou com 19 anos. Ela tava no primeiro período da faculdade, no primeiro semestre e tudo. E essas férias agora, elas estavam aqui e elas até conversaram sobre isso. Foi até bonito, assim. Minha sogra chorou e tal. Rolou um momentinho, assim, de cura familiar. Porque ela falava, né? Que pra uma mãe, assim, às vezes era muito terrível. Entendeu? Que ela ficava pensando, né? O futuro da Marcela. Como que ela ia fazer agora. Como que ela ia sair, estudar, nananã. Doía muito. E ela se sentia muito culpada também. E de não ter instruído, não ter percebido. Não ter várias, né? Tretas mentais internas que ela tinha na cabeça dela. E hoje, né? Passa o tempo. Aí a gente bota as coisas em perspectiva e vê tudo certo. Mas ela também falava, né? Não tinha aquela coisa igual, por exemplo. Depois dela, a outra pessoa que ficou grávida na família foi eu e o Antônio. Aí já era outra relação, né? Tando essa coisa. Às vezes, não fizeram um book da Marcela. Não tinha aquela foto, né? Assim. Ou enxoval. Ele não tem aquela romantização igual a gente que tá numa relação ali, né? Normal e tudo mais. O filho vem no momento certo, vamos colocar assim, né? Mas é. É assim. Eu tive as fotos, mas também, tipo, minha mãe sem chá de bebê. Ah, eu lembro desse chá de bebê. Eu ia tocar nesse assunto. Foi muito legal. Fez chá de bebê. Por quê? A minha mãe queria, assim, ela queria que eu vivesse, que eu tivesse amigos, que eu tivesse essa convivência com as amizades. Tanto que ela falava, teve uma vez que vocês vieram aqui em casa, eu já tinha Lana. A Lana já tava... Eu não tava grávida, não. E vocês vieram no dia do meu aniversário com brigadeiro. Tipo, você, Juan, a galerinha que era aqui de Guriri. Ela viu como é bom ter amigos. Então, assim, a minha mãe tinha essa preocupação de eu permanecer com as minhas amizades. Só que ela não romantizava eu estar grávida na adolescência. Então, tinha aquela questão. Você tá grávida? Eu não quero te cortar essa vivência. Tanto que ela fez. Ela fez um evento oval. Ela foi pra São Paulo comprar roupa pra Lana e tal. Então, mas, assim, não tinha romantização. Era mais, assim, ó. Vamos fazer. Vai ter. Você vai ter seus amigos aqui e tal. E a foto você tirou sozinha, né? Tirou sozinha? Sozinha. E aí, quando a Laninha nasceu, e aí? Como é que foi? Você foi cesárea? Você entrou em trabalho de parto? Eu não... Você parou? Como que é? Você lembra? Eu tava dia 22 de agosto. Eu tava na casa da madrinha da Lana. A gente lá conversando. E eu comecei a ficar muito inquieta. Não conseguia ficar sentada. Não conseguia ficar em pé. Não conseguia nada. E sentia uma dor. E eu sentava e levantava. E isso já era umas nove da noite, por aí. E eu sentava e levantava. Uma agonia. E... Não. Deixa eu voltar do início. Volta, volta. Porque dia 22. Eu fui pra consulta médica. Né? Fez o toque. Dia 22 de agosto. Fez o toque, tá? E aí, doutora Helena virou pra mim e falou assim. Se ela não nascer durante esse período, dia 26 de agosto, eu vou marcar a sua cesárea. E eu entrei em pânico. Porque eu não queria que a minha filha nascesse dia 26 de agosto. Por quê? Porque eu fui o pensário da prima da parte lá do pai. E eu não queria que fosse o mesmo dia. Porque eu não sei. Eu não queria que tivesse vinculado, né? Não queria que tivesse vinculado. Eu não queria. Eu entrei assim. Não, não quero. Sabe? Tipo, não quero. Não vai. Cheguei em pânico e comecei a sentir uma dorzinha. Dormi. E aí, uma manhã, deita um pouco, dorme e descanso. A dorzinha foi aumentando, 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 aumentando. Cheguei à noite nessa casa aí. Estava sentindo incomodada. Já não conseguia sentar. Não conseguia levantar. Não conseguia deitar. De jeito nenhum eu me sentia bem. De forma nenhuma eu conseguia ficar bem. Fomos pra casa. Chegando em casa, minha mãe falou assim. Vai tomar um banho. Enquanto eu fui tomar banho, ela no telefone do doutor Helena. Ó, doutor Helena. Fome, ela tá assim, assim, assada. Isso já era 10 da noite. Já, 10 e pouco. A doutora Helena arruma ela e vem pra maternidade. Tá bom. Ai, mãe, tá bom. Se eu me pôr, eu vou ter camisola, né? Tá. À noite, vou dormir, minha mãe. Pensa, eu me pôr em cima. Dormi. Ah, bota uma. Que roupa. Bota o vestido lá, não sei como. Tá bom, botei. Ela vem. Eu venho pra onde? Não vou pra maternidade. Meu irmão senta no carro. Eu sentadinha no carro. Mas eu tava sentindo tanta dor, bota. Tanta dor. Que eu não conseguia processar. Eu sentadinha no carro, assim, ó. Respirando pra ver se a dor, né? Dava aquela aliviada. Aí começa. Vizinho. Todos os vizinhos. Ai, minhas filhas. Vai com Deus. Que Deus te abençoe. Outro vizinho vinha me beijar. Outro vizinho vinha me abraçar. Aí o outro irmão. Ai, meu Deus do céu. Como é que você tá? Tipo aí, na cabeça dele. Todo mundo. Ai, agora. Vai na fé. E eu, a mãe. Só me concentrando. E não senti louco. Aí cheguei. Eu acho que era umas 11 e pouco na maternidade. Quase até a noite, eu acho. O caso de que eu me paro. Então, a doutora Helena parou atrás. Abriu a porta do carro. Me catou de dentro do carro. Entrou comigo com a maternidade adentro. Porque a preocupação dela era muito grande comigo. Ela tinha. Ela passou essa preocupação pra minha mãe. Ela tinha uma preocupação muito grande da minha gravidez. Do meu par, como seria. E aí, meu pai ficou resolvendo questões lá burocráticas. E ela só falou, eu tô entrando. Saiu abrindo porta da maternidade. Naquela época, também, a maternidade, ela tava ali direto, né? Então, entrou, me deitou. Deita. Eu deitei. Aí, ela. Tira aqui. Vem, eu sei o que. Fez o toque. Fez o toque. Olhou pra minha mãe. Ela tá com contração. E aí, foi fazendo. Só que tá sofrendo como um cordeirinho. E não faz um. Eu não gritava, né? Eu só fazia a minha carinha, assim, de quando a dor vir respirar. Aí, ela virou pra minha mãe e falou assim, e aí? Vai esperar? Ela já devia estar no mínimo com dois centímetros de dilatação. E aí, não tem nenhum. Eu tava sentindo contração desde três e pouco da tarde, né? Aí, minha mãe. Vai esperar o quê? Se a menina, do jeito que tá, ela se preocupar da questão do meu parto, de ter uma complicação. Ela, e aí? Cesárea? Você autoriza? Falou com a minha mãe. Minha mãe, com certeza. Ai, meu amor. Tira. Bom, bora fazendo cesárea com essa menina. Aí, ela virou, viu que minha mãe tava bem preocupada. Virou pra mim e falou, ó. Manda botar a Pamela no quarto tal. Porque o quarto tal tá cheio de bolô. Então, não deixa ela ficar no quarto X. Eu acho que era o quarto 3, sei lá. Não deixa ela ficar nesse quarto, porque tá cheio de bolô. Pra não correr risco, né? Da bebê e tal. E ela também. E foi isso aí. Foi o encontro do meu pai na recepção pra ver essa questão do quarto. Ela levanta. Aí, eu levantei. Passei isso aqui. Passei. Tira a roupa. Tirei. Bota isso aqui. Entra aí. Entrei. Deita. Deitei. Daqui a pouco, eu só escuto minha mãe e me disse, Cadê minha filha? Aí, doutora Leandro, já está na sala de cirurgia. Aí, eu me despedi. Já está na sala de cirurgia e ninguém pode entrar. Sozinha. Eu sozinha na sala de cirurgia. Nossa, Pau, meu. Eu não sei se ela ficou muito preocupada com a minha mãe. Nervosa. Porque a minha mãe fica um pouco ansiosa, né? Ela não dá, mas ela fica preocupada. A preocupação dela gigantesca. Tanto que a minha mãe teve problemas de labirintite quando descobriu que eu estava grave. Ela vai no emocional dela ali, né? E vai atacando as outras coisas. Aí, fiquei ali deitada. Chegou o enfermeiro. Eu acho para me furar. Para botar alguma coisa. E me furava e não achava a minha veia. Doutora Helena chegou já falando assim, ó. Se não está conseguindo, o anestesista está chegando. Deixa que ele coloque, né? Que fure, que passa, sei lá o que. Que tinha que botar as coisas. Que eu só estava lá. Tipo, eu só estou aqui. E vocês vão fazer o quarto. O anestesista chegou, menina. Me virou de lado. Me furou. Eu não lembro dele falar comigo que ele ia me aplicar anestesia e nada. Eu lembro de eu tomar um susto. Fazer, né? Falei, susto assim. Ele não corre de mim, não. Que eu vou atrás de você. Aí, eu quietinha, né? Eu não. Aí, eu pensei. Você deve estar aplicando anestesia. Eu sei que esse negócio é perigoso. Eu vou ficar bem quieta. E aí, botaram alguma coisa também para eu cheirar, sei lá. Me amarraram. Fiquei amarrada no meu quarto. Nossa. E quando a Lana nasceu, eu só vi. Aí, ela ligou para a Newton, né? Newton foi... Porque já era mais que meia-noite. A Lana nasceu 1h10 da manhã. Não foi todo do... Ela tinha ligado para uma pediatra, mas não queria... Queria saber quem era, filho de quem era, para poder estar saindo de madrugada de casa. E quando ela ligou para a gente, ela falou... Não, estou indo, né? Eu lembro dele me pegar, me mostrar ela e sair. E aí, eu apaguei. Eu apaguei. Quando eu acordei, eles estavam terminando, eu acho, a cirurgia. Eu vi os médicos conversando. E eu apaguei de novo. E quando eu acordei, as enfermeras estavam me limpando. Eu vi as minhas pernas para o alto. E na minha cabeça, eu... Por que as minhas pernas estão lá no alto? Eu estou deitada. Eu falei que é loucura que eu estou descendo. Minhas pernas estão lá em cima. Eu estou deitada. Eu apaguei de novo. Aí, quando eu acordei, eu estava numa sala. Eu achei que eu tinha morrido. E se eu morri... Tudo isso, você sozinha. Você sozinha. Eu abri o olho. E aí, eu via várias macas. Eu achei que eu estava morta em cima de uma. Eu se via no céu, eu morri. Aí, eu fechava o olho. Tipo assim, eu não falava. Isso tudo na minha mente. Na sua cabeça. Na minha cabeça. Eu... Ai, meu Deus do céu. Eu morri. Meu Deus do céu. Eu morri. Aí, eu abri o olho bem devagar. E assim, com medo de ver alguma coisa que eu não queria. E aí, chegou uma enfermeira. Aí, perguntou se eu estava bem. Aí, eu falei assim... Aí, ela me levou, tirou da sala. Eu senti a maca andando. Me levou para o corredor. No que chegou no corredor, eu passei mal. E aí, ela me levou para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, a minha mãe estava desesperada. Porque diz ela que eu demorei muito para ir para o quarto. Demorei muito para passar o efeito da anestesia para chegar no quarto. E ela, igual uma louca, diz ela que ela andava naquele corredor para cima e para baixo. Sem saber o que tinha acontecido. O porquê que eu demorei tanto para voltar. E eu ainda fiquei meio grogue nesse período aí de madrugada. Eu consegui... Eu lembro dela conversando. A avó de Lana Paterna estava lá também. Eu lembro delas conversando. Eu lembro de ouvir. Não consegui responder. Não consegui falar. Não consegui interagir. E eu lembro que eu acordei mesmo. Já era umas seis e pouco da manhã. Para despertar e falar assim. Que eu levantei. A anestesia passou assim. E aí eu virei e falei para a minha mãe para ligar. Para a Anicácia na época. Que era que tinha telefone. Para informar que a Lana tinha nascido. Para comunicar na escola. E a gente ligava para isso. Porque não tinha. Celular. Ele ligou. Só que a Anicácia já tinha... É, não tinha celular. Ligou, mas a Anicácia já tinha saído. Já tinha ido para a escola. Então, não conseguiu falar com ela. Mas, na época, a Mariana, que era prima da Lainara. Trabalhava na maternidade. Ficou sabendo. Eu não sei como. Conseguiu contar que chegou a informação na escola. Que a Lana tinha nascido. E o melhor de todos. Você, eu não sei. Eu acho que você foi na maternidade. Não foi? Eu fui. Foi a primeira visita de bebê. Não foi? Gente, entraram. Acho que foi o que? Uns 10. Bom, mas era todo mundo. Eu lembro que estava eu. Estava Juan. Estava Léo. Estava um monte de gente. Estava Juliana. Rayane. Nicácia. Todo mundo. Foi? Não. Pô, não deixaram sua mãe acompanhar seu parto junto com você. Mas a visita botaram 20 adolescentes na sala. Muito doido. E assim, eu não sei como. Vocês conseguiram entrar, ficar num quarto. E aí, vocês estão entrando no quarto pra visitar logo assim. Ai, boa. Aí, quando a Helena descobriu isso, foi louca. Brigou com a minha mãe. Você tá doida, uéia. Vocês meninos saíram da escola. Vocês estão me entendendo que eu vou de nascer. Ai, mãe, eu vou fazer o quê? Eles estão aqui pra ver. Mas eu achei o máximo. Tipo, vocês saíram daquele monte, conseguindo entrar na maternidade. Eu não tive ninguém comigo na sala de parto. Mas na hora de visitar a Lana, estava lotado de gente. Ah, que legal. Ele foi muito bom. Ai, gente. Que fofo. E você... Mas, assim, né? O seu parque foi tudo ok. Não teve nenhuma coisa de risco. Não aconteceu nada com você. Ninguém depois chegou comentando e falou Menina, você quase morreu. Alguma coisa assim. Não. Foi tudo tranquilo. Então, não. Ninguém chegou falando nada, não. Eu só estranhei o medicamento que eu tomei depois. Que aí, esses tempos comentando, falam Ai, mas você toma essa medicação logo depois do parque. Eu tomei e na hora que eu fui embora. Uma agulhada. Não me pergunte qual também. Eu não sei. Eu só sei que eu vou te dar. Tem que fazer isso. Tem que tomar isso. Eu só falava, amém. Tá bom. Tem, tem. E aí, eu tomei essa injeção que eu até fiquei muito mal. Que eu fiquei meio... Bem ruinzinha assim. Porque foi quando eu estava saindo da maternidade. Nem consegui sair com a Lana no colo. Porque eu fiquei bem fraca, sabe? A minha ligada foi desde... A Lana nasceu super, mega, ultra, saudável. Eu acho que foi tudo pra ela. Tudo pra ela. Porque eu pareci um caco. Um caco, gente. Eu pareci um zumbi. Pareci uma pessoa, assim, doente. Que as pessoas iam me visitar e me olhavam. Falaram assim, essa menina tá doente? Porque eu tava, assim, quélida. Você ficou muito magra. Eu lembro que você ficou muito magra. Isso eu lembro. Muito, muito magra. Porque eu emagreci 6 quilos na minha gravidez. E eu engordei 6. Eu emagreci 6. Aham. E engordei ao todo 10. Ah, tá. E Lana custava 3,50 quilos. Era só Lana. Era só Lana em você. Eu recuperei 6 quilos. Engordei 4. E Lana uns 4,50 quilos. Mas e, Pamela? E você, então, teve Laninha. Fomos visitar aquela coisa. Ficou na capa da beirada. Tadinha. E como é que foi chegar em casa com o Neném? E como é que foi a rotina depois? Quanto tempo depois você voltou pro colégio? A amamentação? Como que foi esse processo pra você? Depois que Lana nasceu, eu acho que eu dei uma virada de chave total. Eu cheguei em casa. A gente saiu. É, eu acho que era do hospital umas 10 da manhã, por aí. E aí eu cheguei em casa, já tinha um churrasco marcado pra noite. Ele fala que ia beber o xixi, né? Do neném. Lá em casa já tinha o churrasco. Meu pai já tinha deixado o churrasco marcado. Ah, é, gente? Gente, que legal. Cheguei em casa e às 7 da noite o pessoal foi chegando. Família chegando. Vizinho chegando. Amiga chegando. Sem noção, o povo. Mas é bonito também, né? Hoje a gente tem muito esse protocolo. Não faça visita nos primeiros dias. Deixe a grávida. O que é bom também, né? Mas, sei lá, esse momento de felicidade também, né? Aquela coisa ali. Nossa, chegou um bebê. Não tinha esses protocolos, não tinha essas nomenclaturas lá na nação. Não tinha isso. Tinha preocupação pra criança de você não ficar muito, né? Você tá gripado, não vai ver. Essas coisas. Mas dessa questão de não poder visitar nos primeiros meses, a criança não tem vacina. Não tinha isso muito, não. Aí a doutora Helena ficou um pouco doida dela na maternidade e todo mundo ia visitar. Mas, assim, vamos dizer, os médicos, né? Vamos dizer, tinha uma preocupação, mas não era como hoje. E aí, tem um churrasco. Eu deitada no sofá, lá no carrinho, na sala. O pessoal fazendo churrasco lá fora. Animadão, todo mundo comemorando. E aí, entrava, dava aquela olhada pra mim. E aí, como é que você tá? É o direito de trigo. E dava aquela olhadinha pra lá, no brincado, saiu. E aí, como é que você tá? E aí, pensando em uma comunicação... Grato, meu Deus, eu não tive essa questão. Eu tive muito leite. Eu tive dor, assim, de ter que tirar na bomba. Porque os movimentos estavam enormes. Enormes, gigantescos. Eu tive um pouco de febre também, a questão do leite. E tinha um problema de... Eu não conseguia evacuar. Eu tive que usar o dispositório. Nossa. Essa parte é chata, né? É. E na questão de amamentar ela... Só que eu tinha todo um protocolo. A minha mãe ficava meio louca comigo. Mas eu tô muito... Na parte de falando, eu tava chorando, querendo mamar. E eu sentava na cama. Porque a minha mãe sentava na cama. Eu botava uma almofadinha. Se ela fosse uma mão feita de cara, eu botava um bico de silicone. Calma, Zen. E se botar roupa pra mamar, a minha filha só precisava ajeitar. E aí... A minha mãe fala que teve uma época que eu não tive muito... Porque a Lana mamou só seis meses e meio. Porque igual você perguntou, quando eu voltei a estudar... A Lana nasceu em agosto. 23 de agosto. E eu voltei final de outubro a pedido da escola. É porque eles pediram assim... Eu fiquei uns 40 dias de resguardo. Aí eles pediram pra eu voltar. Porque eles achavam que eu ia pegar melhor as atividades. Porque as meninas levavam provas pra eu fazer em casa. Eu levava as atividades pra eu fazer em casa. Só que ela achou assim que eu tava perdendo as explicações na sala de aula. E aí eles deram e falaram assim... Pô, Mela, se você puder, se você conseguir, seria melhor você... Essa finalização, você voltar dentro de sala de aula. Eu tava bem... Só que aí eles me liberavam pra amamentar. Então eu ia pra escola. A Lana, graças a Deus, sempre foi boazinha. Ela dormia muito. Ai, que tome. Então assim, eu saía de manhã, ia estudar. Na hora do recreio, eu ia pra casa andando. Eu lembro. Dava pra mamar. Às vezes eu acordava ela, dava mamar pra ela. Aí voltava pra escola. Então eles me liberavam entrar, mas depois que batia o sinal, voltava pra escola, terminava a aula de estudar e ia pra casa. Em algum momento que precisasse, a minha mãe poderia levar o nome. Não, não, não. Mas acabou que não precisou muito, não. Então, essa questão. Essa questão, eu retornei logo, mas esse um mês e pouco aí que ficou, que foi em novembro, É, porque depois foi outubro, dezembro, férias, né? Então, mas aí eles pediram que se a questão de prova eu retornar, e assim, eles falaram assim, vamos fazer uma tentativa. Você volta, vê como é que vai ser, se vai conseguir se adaptar, se não, a gente te libera, mas aí eu consegui ficar nesse vai e volta aí, vai pra escola, estuda, vai em casa, dava mamar, morava perto também, né? É, muito bom, né? E até que Lana virou nossa mascota. Laninha pra todos os lados, Laninha pra baixo, Laninha pra cima, aniversário de Laninha, um ano de Laninha, dois anos de Laninha, cinco anos de Laninha. Era o pacotinho, na época tinha o Kuti, tinha os, as comunidades, pacotinho do terceiro ano, eram. Fofo demais. E aí você falou que depois que Lana nasceu, você mudou, você era uma outra pessoa. Em que sentido você acha que você mudou, assim, completamente? Ou o que você sentiu diferente? Eu nem confiar mais em mim, acreditar mais em mim, né? É, eu sempre tive muita vergonha de dar minha opinião, de dar, eu achava que não era viável, sabe? Não era uma opinião que deveria ser dita. E quando Lana nasceu, além de eu ter que me socializar, porque Lana sempre foi super carismática, conversava até com o Mendinho que tava no meio da rua, então eu tive que me adaptar a isso, eu era mais na minha. Eu tinha amigos, tinha, mas mais na minha, né? Eu era mais aquela ouvinte, assim, tava ali, né? E não chegava no meio da rua, ia fazendo amizades. E Lana, não, completamente diferente. Ela sempre foi muito onde ela chegava, as pessoas queriam falar com ela. Onde ela chega até hoje, né? Ela é assim, graças a Deus, todo mundo fala muito bem da criação, da educação que ela tem, e tem muito dela, ela sempre foi assim, desde pequenininha, quando eu levava na escola, ela adorava estar no meio de vocês. Ela adorava aquela atenção, adorava chamar a atenção. Então, eu me senti de ter segurança, de ser eu, de falar o que eu pensava, de começar a botar o meu ponto de vista, de ver que as pessoas me perguntavam as coisas, eu falava assim, nossa, mas eu vou te dar opinião sobre isso, sabe? Pessoas que eu achava super, assim, igual vocês chegarem e me perguntarem alguma coisa, eu falava, nossa, mas as meninas estão perguntando, estão perguntando todas as coisas pra mim. E aí, então, no começo do segundo, eu pensei, poxa, eu sei, eu sei, eu posso, então posso. De ser eu, de não ter medo, de ter vontade de falar não, do que eu não quero, do que eu quero, pra onde eu vou, pra onde eu não vou, então, assim, e quando eu tava, você perguntou a questão de lá, quando eu tava grávida, quando eu não tava na escola, eu fiquei um pouco depressiva, um pouco, assim, é, eu e eu, muitas coisas, logo depois que a Lana nasceu, eu fazia muitas coisas por ela, e por ela, eu vou tomar banho porque eu tenho que sair e levar a Lana pra passear, vou tomar banho, eu vou andar de bicicleta porque eu vou levar a Lana pra andar de bicicleta, eu vou no parquinho porque eu vou levar a Lana pra ir no parquinho. Eu fazia muito isso, porque, graças a Deus, eu tive o apoio, o suporte total da minha família, né? Eu tinha minha mãe em casa, fazendo comida, fazendo essas coisas, e, assim, a minha função era ser mãe, cuidar, educar, se tinha que levar pra passear, e essa preocupação, minha mãe, eu não tinha uma preocupação de eu sair sozinha pra criança, mas ela sabia que ela tinha que me dar essa responsabilidade. que era uma preocupação de eu sair, porque eu estava meio apreensiva, mas era a minha responsabilidade, e com isso eu fui saindo daquele casulo, né? Saindo daquele casulo e falando, pô, eu vou viver, tô vivendo e voltando à vida, me reconhecendo, me reconectando, conhecendo quem é esse nome lá, o que eu era capaz e possível de fazer. Que fofo, que bom, viu? Nem tudo está perdido, minha gente. Você que está aí, grávida, adolescente, assistindo a gente aqui, olha, calma, dê tempo ao tempo. É, porque as coisas vão se ajeitando, né? E você vê, a calaninha acabou te tirando, né, de uma depressão, talvez, né, de um quadro, não sei, de ansiedade, de tristeza, porque mãe é assim, né? Mãe não tem direito de ficar triste e deprimido, não. Mãe de bebê tem que dar conta, né, da vida. E você, e sua vida, assim, profissional, como é que foi? Você, porque também você, a Lana, quando você saiu do terceiro ano, ela tinha um ano, né? E aí todo mundo naquela dinâmica ali, né, vestibular, o que é que vai fazer? Como que foi essa, essa fase, assim, pra você? Você chegou a combinar, não, olha, esse ano vou cuidar só da Lana? Quando que você começou a voltar, a querer, não sei, às vezes fazer uma faculdade, ou ter um trabalho, o pessoal na sua casa falou, agora você tem filho, tem que trabalhar, como é que foi? Você tinha essa preocupação financeira? Seus pais ajudavam com tudo? Logo quando eu engravidei, como a gente já tinha conversado, é que não tinha faculdade, né? E aí, uma coisa que eu falei era, eu não ia largar a minha filha pra estudar. E a minha mãe falou, não, a filha é sua, você que vai criar, tipo, ah, vou deixar a minha filha com a minha mãe e vou pra Vitória estudar. E eu também não tinha condições, eu ia embora com ela, pra Vitória, ou seja, lá pra Florianópolis, pra estudar. Só que a gente tinha curso técnico. Então, meu pai virou e falou, você vai fazer curso técnico. Ah, legal. Você vai fazer tudo, não. Porque o meu pai sempre foi aquele, assim, eu vou dar estudos pro meu filho. Se hoje eu virar pra ele e falar assim, eu quero estudar, ah, não, mas não tô com condição, eu vou te ajudar. Que precisa. E pra ficar com a minha mãe, ele falou, tá perto. Você sabe que meu pai e minha mãe amam muito. Ah, é, gente, meu filho. Pra festa, eles não tinham essa questão de você vai pra festa, eu vou ficar com a Ana. Não. Sim, eu não vou pra isso. E eu não vou pra festa. Agora, pra trabalho e pra estudo, a gente não tinha discussão. Eles já se organizavam como é que ia ser a dinâmica pra ficar com a Ana. Meu pai foi, fez a minha matrícula na escola, meu pai foi pra fazer a matrícula, ele perguntou, qual curso você quer fazer? Aí eu, ah, eu queria fazer meio ambiente. Chegou lá, não tinha meio ambiente. Ele pegou e me matriculou e fez o nosso trabalho. Eu ia estudar. Legal. Então, eu falei assim, ok, vamos estudar. Eu não consegui estudar, eu fiz o curso técnico. A partir do curso técnico, eu consegui ir no estágio, que foi meu primeiro trabalho, estágio na Petrobras. E aí minha mãe estava, eu estava estudando, minha mãe estava com a Ana. E quando eu estava trabalhando, eu comecei a fazer estágio, ela também estava com a Ana. E aí fiz estágio durante seis meses, depois eu comecei a trabalhar numa loja. Só que aí, essa loja eu trabalhava assim, não tinha horário fixo, né? E aí chegou a faculdade em São Mateus, nessa época que eu estava fazendo curso técnico. E aí quando eu concluí o curso, eu fui a segunda turma na faculdade de Multivix. Aí eu queria dar continuidade nos estudos. Então, eu fui e meu pai também falou, ó, você vê agora o que eu ia fazer? Aí eu, por livre e espontânea vontade, fui lá, fiz inscrição para vestibular sem ele nem saber. Ah, que bom. Eu tinha passado e que ia fazer administração, só que eu estava trabalhando nessa loja. E aí, ele que foi fazendo tudo como eu trabalhava na loja, que estava lá na BR, entendeu? Ele fez todo o trâmite na minha matrícula na faculdade. Só que eu também falei assim, ó, eu não tenho, eu vou começar a estudar ano que vem, eu não tenho como não ter horário, eu tenho que sair no horário para conseguir chegar. Aí, essa mulher falou, ah, então, eu vou te demitir e tal, para você seguir. Comecei na faculdade, estudava à noite, a mamãe continuava cuidando da minha filha, continuava com Lana. E no segundo semestre da faculdade, eu consegui o estágio na Receita Federal. Olha só. Aí, dois anos, fiquei dois anos lá e trabalhava de manhã, fazia estágio de manhã, à tarde ficava em casa e à noite ia para a faculdade. E aí, era assim, isso aí. Depois que eu saí, no último ano da faculdade, eu conversei com meu pai, se eu poderia ficar sem trabalhar, porque eu queria me dedicar ao TCC, né? Ele falou que tudo bem, que eu não tinha problema, só que eu recebi uma proposta da faculdade, para eu ser estagiária na faculdade. Aí, eu falava, tá bom, né? Bom. Já que eu pareci. Fui, fiquei um ano na faculdade, concluí a minha faculdade e fui também trabalhar, né? Aí, trabalhei um ano lá, só que aí eu precisei sair, eu vi a necessidade de sair, porque aí já começou, assim, em alguns momentos, que lá na faculdade eu precisava fazer os horários, precisava viajar, e era tudo muito assim, no dia anterior eu me falava. E isso estava prejudicando o meu pai e a minha mãe, que às vezes a minha mãe me preocupada, ah, meu pai gosta muito de viajar, muito de festa, muito de viajar. E aí, ele programava uma viagem, a minha mãe, mas como é que a gente vai? Lana vai ficar com quem? Então, assim, começou ele, já que você está com essa confusão toda e que a faculdade está dessa forma, eu prefiro que você fique em casa e eu te paro que você está aí, do que você ficar meio que patando, né? Aí, assim, ela teve uns problemas também, quando eu estava com uns problemas, ela estava precisando de mim em casa, eu falei, não, eu vou sair. Aí foi onde eu pedi demissão, fiquei no tempo em casa, assim, dedicando mesmo, total, ali, a ela, né? Falei para ela e tal. E como é que você decidiu terminar com o pai da Lana? Porque até então, até aí, ela nasceu, você ainda estava junto, né, com o Nani? E ele acompanhou o seu parto? Vocês nem chamaram ele? Eu até esqueci de perguntar isso, ele não... Quando eu cheguei na maternidade, que a doutora Helena me levou para a sala de parto, minha mãe ligou para a família dele, para falar que lá estava na cena e tal. Eles chegaram aí, sim, quem registrou ela foi até ele. Ah, tá. Eles chegaram aí na maternidade, na armática, nesse momento. Mas, porque eu terminei com ele, eu já estava ensaiando, na minha cabeça, eu já estava ensaiando esse momento, que eu não aguentava mais. E a gente foi, eu acho que foi no caso do momento do irmão dele, que a gente foi madrinha. E aí ele sumiu, desapareceu da festa, de repente reapareceu. E querendo vir me abraçar, já estava bebo, beijar, e o não que estava engasgado, assim, que eu não queria, saiu. E quando esse não saiu, de não quero, me solta, já saiu com tudo. Não quero, me solta, não quero mais vencer, não quero ficar com nada. Foi assim, de uma vez. E ele achou que era só um momento. Ele não achou que eu fosse... Que era de verdade. Que era de verdade. E aí, tanto que nesse dia, eu fui embora mais cedo com a irmã dele, que a Lana tinha ido embora com a mãe dele, e eu tinha ficado. Aí depois eu fui embora com a irmã dele, todo mundo deitado na parte da mãe dele, tinha muita gente que era casamento. Ele chegou, depois de madrugada, querendo me agarrar ali, e eu... Me debatendo, não querendo gritar, porque todo mundo dormindo de madrugada, e eu meio que soltando, e tipo, só indo aqui, de cima de mim. E aí, a mãe dele acordou e conseguiu tirar e levar ele, né? E aí, depois disso, eu consegui, eu acho que esse não saiu. Eu não quis mais nada, não queria olhar. Foi um ponto, pra mim, foi um não mesmo, um término. E ele ainda continuou, porque ele achou que fosse só um momento, né? Mas dali pra frente, acabou ele. Vocês cortaram relações. E aí, ele ainda tentou, voltou, aí ele foi lá em casa, chegou a ir lá em casa algumas vezes pra ver Lana, aí tentava me rodar, e eu... O meu não foi, não, eu não quero. Eu terminei com você e eu terminei. Vai seguir sua vida. E que eu vou ter vida minha. Você é só pai dela, em prol do amor. Entendi. E logo depois você... É, gente, tipo, em todos os aspectos, vocês já viram, dá pra estudar adolescente e tem que ser grávida, dá pra arrumar trabalho depois, inclusive namorado, porque pouco tempo depois, Pamela, né, você tinha um paquerite aí que era doido com você desde antes, que só ficou aguardando ali a oportunidade, aí a Pamela arranjou outro namorado. Exatamente, no curso técnico. Nós nos reencontramos no curso técnico, a gente estudou na mesma escola, né, e nos reencontramos no curso técnico, estudamos juntos na mesma sala, e eu desabafava muito com ele essa questão do relacionamento, que eu não tava aguentando mais, aí ele falava que não merecia aquilo e tal, não sei o quê, e eu já não via o pai da Lana também, a gente não tinha contato assim, né, eu vi ele uma vez ou outra, bem esporadicamente, durante esse um ano que eu fiquei com ele... Com a Alaninha, né? Depois que ela nasceu, a gente se via esporadicamente, não era? Todo dia era um relacionamento... Porque ele morava no Rio ainda? Não, ele tava morando na Barra, mais cheio do... De estretas. Ele ficou no fundo do poço, exatamente. E aí, então, assim, não tinha essa convivência, não tinha, ele vinha uma vez ou outra, final de semana, e quando ele vinha, era assim, eu entregava a Lana pra ele, e vazava. Tipo, toma, cuida, você não veio pra ver? Toma, cuida, fica com ela. Aí ele veio atrás de mim, eu, então me dá ela, que eu vou ficar com ela, e você pode ir. Então era assim, entendeu? Quando se via, eu tentava correr dele. E aí, no curso de casa, nos reaproximamos, e um mês e pouco, eu solteira. Foi se engastanhar de novo. Foi. Viu? Olha só. E olha só, eu falo as coisas, se não o que acontecer. Por quê? Me chamaram pra ir pra uma festa junina. Meus pais estavam viajando, eu estava em casa com o meu irmão. Me chamaram pra ir pra festa junina, que foi onde aconteceu. E aí, eu falo assim, não, não tem como ir. Meu pai e minha mãe estão viajando, eu estou com a Ana, meu irmão vai pra Goriri, né? E, não sei como, a minha mãe descobriu, ligou pra pedir. Que a minha tia Vera, que eu tenho como a segunda mãe, né? Ela é minha madrinha de crise. Ligou pra ela, pra ela ir lá em casa, falar que ela ficava com a Ana, pra eu poder ir pra festa. Já estavam arranjando o Teretetê com o Pamela, né? Mas eu acho que a Ana queria, que eu saí, que eu tinha que solteia, ela queria assim, bota o seu pedaço no meu irmão, meu Deus. Aí, eu falei assim, ah, se a Ana dormir, não vou, se eu não dormir, não vou. Então, eu não sei, porque aí eu deixo você lá, né? Que era ao lado da minha casa, ali, né? Lá, não, 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 perto do CEP ali. É longe, né? Vem andando à noite, sozinha. Tava escrito. Lá dormindo, pra casa da vizinha, botei ela lá dormindo, e falei, se ela acordar, você fica com o dia de vida. Já tava de Teretetê com o Rui. Tava de ter um beijinho, uns pegadinhos, que eu tava com ele também, porque eu tinha acabado de ficar solteira, um relacionamento de cinco anos. Aí, tá, vou deixar você solteira, você tem que aproveitar, e falar assim, tem que viver, você não viveu essa vida de pegação, né? De sair, de solteir isso. E foi um relacionamento, foi outro relacionamento, né? Foi assim, muito gostoso, né? A gente também pôde acompanhar, e muito diferente. E também, assim, acho que Deus foi muito generoso com vocês também, né? Assim, em todos os aspectos, porque não só da Lana ser uma menina super saudável, você contar com a rede de apoio da sua família, mas também sempre rola esse tabuzinho, assim, né? Da mulher grávida, ou não sei, com filho, né? Ainda mais muito novo. E você logo arranjou um namorado, né? Super legal, um relacionamento super ótimo, que abraçou a Laninha ali também, né? E a gente, todo mundo muito novo, né? Então, foi muito legal também, né? Sua história no final das contas, porque tudo deu certo. Tudo no real, tudo se ajeitou, graças a Deus. E Lana sempre tava no meio de... Ó, a gente saiu, quando a gente saiu, a minha mãe ficava meio louca comigo, mas ela deixava eu viver. Porque, assim, ah, vamos pra Itaúnas. Como ela vai levar essa menina pra Itaúnas? Vai, legal. Eu ia, eu levava, e hoje em dia eu imagino como que ficava a cabeça da minha mãe com um banco de adolescente e tal. Cuidando de Laninha. Cuidando. Só que, assim, como eu não bebia, não fui de beber, ela tava mais tranquila. É, mas você sempre foi muito responsável, né, Pamela? Foi, tipo assim, também um deslize, digamos assim, né? Que você era uma porra louca, uma menina muito doida. Não, né? Assim... Então, tava tudo certo. Gente, quase assim, eu vivi todos esses momentos. A gente ia pra Itaúnas, tinha churrasquinho na casa do Juan, lá em cima. Eu ia, levava a Lana, não tinha falta de não ir. Ah, no meio da praia, vamos pra praia, todo mundo ia. Eu com o carrinho no meio da praia, porque vocês também abraçaram. Vocês abraçaram a minha gravidez, a minha época de mãe, e todo mundo paparicava a Lana demais, brincava demais, e ela amava. Minha Nossa Senhora, como ela amava estar no meio brincando, se divertindo. Então, eu vivi tudo isso aí, todos esses momentos. Eu tô ficando, né, com inveja de não ter tido uma criança com 16 anos agora, porque você está aí nos seus 35, 36 anos com uma menina de 18 viajando pra Disney, e você já, desde, né, até 10 anos atrás, Lana já, né, já tinha 8, 10 anos, você tava no rock, você curtia, você sair aí jovem ainda, né, porque eu vou ter essa experiência velha, pô, quando eu puder ter a vida que você tem hoje, eu vou ter 40, né, 42 e tudo mais, então, às vezes, foi até bom. Você já, agora você tem uma parceira, né, de rock, quantas vezes já encontrei vocês duas juntas, curtindo, né? Ela é igual a mim, não é muito de sair, mas eu vivi muitos momentos com Lana, muitos de, assim, ai, eu queria ir no pracinho, vão comigo, e eu ia, e ficar sentada na pracinha sozinha, e elas vinham, tia, não sei quem tá ali, me contando as coisas, tipo, como eu fosse BFF delas, primeiro beijo de Lana, meu Deus, que sofrimento meu, eu levei ela pra festa, eu, atrás dela, a menina chegou pra ela, falou assim, não sei quem quer ficar com você, ela regalou os dois desse tamanho, aí a menina amiga dela, quando tu fala, a mãe dela tá ali, aí a menina fazia assim, ó, olhava pra mim e falava, cadê a mãe dela, que eu não tô vendo, e ela tipo ali na frente, e assim, eu vivi todos esses momentos com ela, teve momentos complicados, teve momentos complicados, momentos ali de, eu sou muito assim, eu sou sua amiga, mas eu sou sua mãe, então assim, me respeito, conversar, conversar, aí eu sempre fui muito aberta com ela, muito aberta mesmo, quando menstruou, você agora é uma mocinha, você sempre foi muito verdadeira com ela, então eu acho que eu deixei muito livre esse momento, teve um momento que a gente teve uma... Ah, sempre tem, não tem como. A gente ficou totalmente a passar, essa época de adolescente é complicado, mas graças a Deus, a gente conseguiu se reorganizar e se conectar novamente, mas eu sempre fui muito verdadeira com ela, igual o telefone, você vai ter telefone, mas eu vou ter sua senha, e na hora que eu quiser, eu vou pegar, eu tô pegando e vou olhar o que tem aqui, então sempre foi muito, muito assim, como eu não sabe. E você já trocou essa ideia hoje com ela, assim, dessa coisa, né, de você ter engravidado jovem, da sua relação com o pai, ou então, por exemplo, ficou menstruada, não tem como, né, você tá no seu registro ali, a gente fica preocupada mesmo, né, olha, Lana, eu engravidei de você com 16 anos, por favor, não vai repetir o mesmo, não sei se é erro, se a gente pode chamar de erro, né, mas será que você quer essa história pra você? É, muito ruim você falar pra criança repetir esse erro, porque parece que ela é errada, né, assim, mas no sentido de que, poxa, olha as dificuldades, se cuida, você ficou com essa paranoia? Fica imaginando, Lana, 13, 14, 15 anos, aí você, ai meu Deus, já pensou se minha filha repete a minha história, não sei, né? Eu fiquei preocupada, você não fica preocupada com a questão, assim, de vai repetir a história, mas vai passar por tudo que eu passei, vai sofrer, você se preocupa com o sofrimento, com a parte ruim, eu me preocupei com esse sofrimento, logo quando ela demonstrou a vontade de ficar, quando ela ficou menstruada, eu já falei, você sabe que agora você já pode ser mãe, eu sentado assim com ela, você já pode ser mãe, se você tiver relação sexual, você pode ter um filho, você pode engravidar, aí ela, eu sei, eu sei, eu sei, daí ela falou assim, tá, você sabe teoria, você sabe o que você está falando, mas eu estou te dizendo, que você pode, isso pode acontecer, e não é isso que eu quero para você, é o que você quer, você quer isso para a sua vida, aí sabe, quando ela menstruou, ela não ficava, não tinha que crushzinhos, não dava beijinhos, não dava beijinho, sempre, quando rolou esse aí crush, esse primeiro beijo aí, a preocupação aumentou, e a minha preocupação com a Ana, sempre foi a seguinte, quando ela foi ficar comigo, ela veio me perguntar, eu posso ficar? o que você acha? Ai, que fofo, meu coração, por quê? Ai, que lindo, porque ela veio me procurar, mas, mas, é, é, não estava uma festa da igreja, e eu, porque eu saía, eu não saía só com a minha cama, eu carregava, elas queriam tudo, eu não levasse elas para os homens, e eu tinha um processo de medo de ir embora, e ela ficou com a minha cama, e ela não te leva, e ela me perguntou de novo, o que eu faço? O que você me diz? Ela vai dar uma voltinha, vai dar uma voltinha, por favor. eu respirei e falei, Deus, pelo amor, por favor, me dá uma sabedoria aqui agora, para eu falar umas coisas, eu falei, eu falei, você quer? É isso que você quer? Quando você pensasse, meu primeiro beijo, foi com fulano, naquele lugar, você vai se sentir bem? O que você acha? O que você pensa disso? Ela já aconteceu outras vezes, e outras pessoas me pediram, mas eu não quis, aí ali eu entendi que ela queria, que aquele era uma pessoa, que ela estava, que pronto, como eu sou, eu ia ter 15 anos, ela estava pronta, porque ela queria, e eu falei assim, tá bom, então eu não posso te amarrar no pé da cama, e te dizer para você, não fazia essas coisas, se você quer o que, e eu esparro, eu não sei, mas o tio eu contei, ela ficou com o menino lá, meu beijinho, ela meio que ficou para dentro de casal, as amiguinhas andando, o lugar era pequeno, né, eu vi as amiguinhas andando, ah, você estava presente, no dia do beijo, você praticamente viu, sua filha beijar ao vivo, óbvio, eu não tinha um presente, mas eu estava presente, uau, eu falei que a menina chegou, para falar, vai lá, ah, desse dia mesmo, aí eu virei para as meninas, falei assim, Tarellana, não tem nada, veio com vocês, vai ficar com vocês, e se eu ver, andando, a vocês aí, sozinha, sei lá, no meio, nós vamos embora, é agora, aí eu virei, falou para elas assim, se ele quer ficar com ela, é ele que fique junto com vocês, botei uma moralzinha também, porque essa mãe não era, para ficar pagando de casal, eu falei, deu meia noite, falei, vamos embora, chega, chega, que eu não quero ir para esse lugar mais, que eu quero ir embora, e eu comecei a conversar com ela, que ela foi demonstrando, né, o interesse em outros rapazes, ela não foi uma menina, que saiu beijando várias bocas, ela era muito, muito tranquila com isso, e eu estou muito sincera com ela, e eu falei assim, primeiro, eu não acho que você tem que namorar, eu engravidei, você sabe de toda situação, que eu engravidei nova, aí eu falava, não é que você é um erro, você não foi um erro na minha vida, pelo contrário, isso é o amor da minha vida, porque foi um presente de Deus para mim, porque Deus escolheu você, sim, aí falou assim, eu vou te dar um presente mesmo, e ele pegou um especial, e me entregou, só que assim, ela sempre falou, que ela tinha vontade de morar fora, de ir embora, de fazer esse câmbio, aí eu falei, é isso mesmo que você quer? Porque se você tiver um filho, a responsabilidade é essa, eu ainda moro com sua avó, com seu avô, é ruim? Não, não é, mas você tem outros planos, você quer voar, você quer viver outras coisas, então, se você tiver um filho, você vai ser privada disso, então, quando eu ia para a pracinha, ia encontrar com os amiguinhos, com as coisas, eu falava, ó, se você encontrar um menininho, que você quer beijar na boca, eu não quero você indo para cantinho escuro, eu não quero você indo para a ruazinha escura, porque você vai chegar e vai me contar, que eu quero saber da sua boca, o que aconteceu, eu disse, o menino vinha passar a mão no seu peito, vinha passar a mão, e nas suas partes íntimas, você vai falar que não, que você não quer, aí eu, você quer, aí eu falo, você quer que ele passe, talvez você quiser, não é isso, não é isso, não é isso, não é isso, então você tem que falar que não, e se ele insistir, mete o chute no meio do saco dele, vai, o que eu queria, que ela não fosse, que ela perdesse a virgindade dela, nova, não era isso, é que eu não queria que ela passasse, por essa situação, num momento em que ela não estivesse pronta, claro, é, eu não queria que ela estivesse, eu queria que ela estivesse, igual ao primeiro beijo dela, foi no momento que ela quis, sabe, ela tinha uma história pra contar, então eu queria que ela estivesse, eu estava com ela e falava mesmo ali, ó, tá saindo, tá saindo, e saiu, quando voltava, eu ia olhar o celular, o que que aconteceu aqui, o que que foi que rolou, o que que foi isso, quem era fulano, eu conseguia, eu conseguia pegar muitas coisas, eu vi ela diferente, só assim, o que que estava acontecendo, eu estou vendo que vocês estão muito de tititi, então, não estava de tititi não, então assim, eu fui, então, eu vou andar aqui com o celular, que minha bateria está acabando, eu vou botar para carregar, fique à vontade, e também fui muito assim, eu fui muito assim, eu fui muito, aberta mesmo com ela, sabe, Bárbara, bem sincera, bem verdadeira, sempre fui bem verdadeira com o Ana, em relação ao pai dela, ao relacionamento, eu fui sincera com ela também, eu, olha, não é para você sentir, que você foi um erro, que você foi algo que eu não quis, mas a situação que aconteceu não foi legal, e eu não quero que você passe por isso, eu não quero que você sinta essa, essa coisa, entendeu, de estar com alguém, sem ter a vontade de estar com alguém, de pressão por amigos, eu fui bem real com ela mesmo, porque a Ana tem muito, hoje em dia ela está melhorando, mas ela tinha muito isso, que eu tinha, de botar a prioridade dos outros, entendeu, de achar que a opinião do outro, era mais do que a dela, então, eu vi essa minha responsabilidade, de botar isso nela, tipo assim, ei, você primeiro, é o que você quer, e você pode falar não, você pode falar, na hora que você quer falar não, você pode, você deve falar, você deve expressar a sua opinião, então, isso, eu fui muito com ela, e assim, o que ajudou muito também, a gente entrou num grupo de oração, que é muito legal, então, assim, ali tinha muita conversa também, sabe, conhecendo vários mundos, e isso aproximou mais a gente ainda, da gente sentar e conversar, e, hoje em dia, ela vem, ai, preciso te contar babado, de não sei o que, e senta, e vem te contar as coisas, e vem falar, e é muito bacana, ai, que lindo, eu fico toda emocionada, já tentei me segurar aqui, várias vezes, para não chorar, porque está sendo muito legal, ser anfitrião, assim, desse podcast, conversando com minhas amigas, né, eu tenho conversado com mulheres, que estão muito próximas de mim, e é bonito, assim, né, ver você, imagina, gente, desde lá do prézinho da escola, e cresceu a adolescência, viver esse momento com você, e hoje, escutar, assim, né, ver a maturidade, né, que a gente, mas, estou conversando com você agora, que você foi adquirindo, né, e como que, né, está tudo certo, e você está aí, trabalhando, criando sua filha, a Laninha é maravilhosa, e como a gente cresceu, né, e amadureceu, dá maior orgulho, que linda, minhas amigas, e eu acho que a gente, assim, a gente foi muito privilegiado, sabe, eu não vejo a Ana tendo o que a gente tem, exatamente, e tipo, não é só, eu e você, pô, você tem contato ainda com o Juan, com o Léo, com o Theo, com o Rui, eu tenho contato ainda com a Nicasia, com a Hayane, quando a gente se encontra, então são Juliana, então assim, são pessoas que a gente conviveu lá no prézinho, e a gente ainda tem contato, por mais que não seja dia a dia, mas quando a gente se encontra, a gente sempre vai contar a experiência da maternidade, experiência disso, e quando a gente conviveu, como é que foi, como é que fez, então assim, eu acho que nós somos muito abençoadas, porque eu não vejo a Lana tendo isso, não vejo a Lana tendo, é, esse contato de crianças, e olha que ela estudou, é, anos, o fundamental dela todo, desde os cinco aninhos até o nono ano, na mesma escola, ah, ela estudou na alternativa, né, na mesma escola que a gente, mas ela não tem um amigo dessa idade, dessa época, ou mudou tudo? Como a gente tem, não, não tem mais, porque a gente permaneceu junto durante muito tempo, eu tenho sim, aí encontrou oi e tal, mas não tem aquele convívio, eu não vejo essa geração, entendi, tão próximo como nós tivemos, é, tem também muita interferência, talvez, né, a gente só tinha gente ali, né, era convivência no pessoal, hoje você tem milhões de amigos, eu não sei, né, fico imaginando, por causa do celular, rede social, às vezes você também não tem mais essa necessidade de estar tão acompanhada, eu acho que sabe uma coisa também que mudou muito, a gente vivia muito um na casa do outro, hoje não tem mais isso, eu ia para a sua casa, a gente brincava no meio da rua, a gente ia fazer trabalho na escola junto, isso aproximava as famílias, hoje em dia não tem mais isso, mas o povo faz o que? Eles encontram aonde esses adolescentes, o que que eles fazem? Fecinha, vai para a festinha, festinha, os adolescentes de hoje, o que eu vejo é muito rock, muito superficial, você acredita hoje, porque eu acho a diferença muito grande na nossa época, hoje em algumas, é, idades, é, você ser virgem é algo, tipo, sim. Ah, é, qual que é a idade que o pessoal está perdendo a virgindade hoje em dia? Você que é mãe de adolescente, está falando do futuro, já que você está falando para a gente. Eu vi muitas meninas já há 14 anos, e achando que tem que fazer, e se não fizer, você está fora do padrão. E beija o quê? Beija com 10? Quanto o quê? Como é que é, então? Se vai transar com 14, ou já beija e transa? Eu acho que já está assim, já beija e já vai. E não tem mais aquela idealização, de perder a virgindade com alguém que, que você está namorando, que você, não estou falando todo mundo não, é porque eu estou falando que na nossa época, eu fui uma exceção. Hoje em dia não é exceção, hoje em dia está meio que comum. Não estou falando na geração, assim, escolas particulares, é um pouquinho diferente, questão da gravidez. mas você vê as meninas de 12 anos, 13 anos, já, assim, com questões sexuais, afloradas, vendo vídeo, vendo coisas, e os meninos mostrando para os amigos. Eu não lembro da nossa época ter isso, pelo contrário. Eu também nem tinha celular, não tinha nem como fazer isso, você via vídeo da, o que, da MTV, não tinha... Mesmo assim, tinha novela que vocês não podiam assistir. Ah, é, claro, é, é. É verdade. Não tinha, não podia assistir a Malhação, porque tinha vídeo. É, não podia. Ai, capricho, tinha que ler capricho escondida, imagina, hoje capricho é vestindo a turma da Mônica, né? Não podia. Então, não podia, mas hoje eu vejo, está meio banal, é, adolescente que não bebe, que não fuma, é excluído. Olha. Também, assim, eu estou falando isso, porque a Lana teve um pouquinho de problemas, porque ela é um pouco como eu. Aham. Ela não bebe, não fazia, ela é muito criança, a Lana ainda tem, a Lana tem 18, mas tem uma inocência muito grande dentro dela. E aí, em alguns momentos, ela foi meio excluída da vida dela. Ela foi excluída em algumas situações, em algumas rodinhas, porque ela foi a última beijar na boca, porque começaram a sair, ter festinha, pessoal bebendo, fumando. E ela não. Não, não quer e tal. E, assim, ah, então, o que ela queria era sair, divertir, dançar, brincar. E, assim, teve alguns problemas, né, em relação a isso. E aí, eu comecei a olhar um pouco, e como eu trabalho em escola, eu vejo algumas questões que acontecem lá. Ah, criança do sétimo ano, o menino já está lá com conteúdo sexual no celular, e está mostrando para todo mundo. É, com certeza. É complicado. Fico vendo assim, né, cada geração tem uma coisa boa, e tem seus desafios, né, eu também tenho uma amiga que tem um filho adolescente, e ela estava meio que surtando, não é estava surtando, né, mas estava contando assim, ai, meu filho chegou em casa falando que está namorando, né, o menino tem 15 anos. Aí, todo mundo, ai, porque a gente é tudo mãe de filho pequeno, quer tudo saber, né, como é que é, ai, não sei o que, nananã. Aí, ela falou assim, não, gente, não tem zero problemas, assim, no sentido, ela falava que a gente ainda foi criado um pouco nessa, nesse resquício de autoritarismo, né, e os pais muito separados do filho, então, a gente não sentia a vontade de contar, eu não contava para minha mãe que eu beijava, e que não sei o que, e quando eu transei a primeira vez, essas coisas, não tinha essa conversa. E ela falou, não, os meninos de hoje em dia, fala, não tem vergonha, fala, beijei, fala, não sei o que, minha namorada, leva para casa, apresenta, falou assim, ah, porque a gente, né, está criando eles com mais, um pouco mais de liberdade, um pouco mais de amor, um pouco mais de proximidade, aí, eu ficava ali, ai, que bom, né, então, assim, a gente vai ser mais próximo, mas, por outro lado, tem essas coisas que você está falando, né, assim, tem menos barreira dos conteúdos, a gente, né, eles têm, sei lá, uma outra dinâmica de vida, igual você está falando, e aí, ser pai, meu filho, é isso aí, nunca vai ser difícil, nunca vai parar de ser difícil, né, cada fase, é uma coisa nova, que a gente tem que se virar, né, dar a conta aí, de se virar nos 30, rebolar e ir se adaptando, exatamente, e confiar na criação ali também, que você deu e tal, e eu acho que em momento nenhum, acho que a gente sempre tem que ser muito verdadeiro com os filhos, né, muito aberto ali, porque eu vejo também, hoje em dia, a nossa realidade era, a gente tinha as nossas mães muito próximas, né, não falo de diálogo, mas eu falo próximas de fiscalização, hoje em dia, eu vejo os meninos muito soltos, os meninos carentes de fiscalização, de regras, os meninos assim, os pais vão lá, meu Deus, não sei por que que tá acontecendo isso com a minha filha, ela tem tudo, tem televisão, tem computador, tem não sei o que, esse é o problema, né, e a presença, e você, e a presença da mãe ali em casa, na escola, nas reuniões, eu pelo menos, meu pai trabalhava embarcado, então assim, não tinha ele sempre na escola, em reuniões e tal, porque ele era o provedor, meu pai sempre foi provedor do lar, e a minha mãe não, minha mãe tava ali, nas comissões, viagens que a gente fez, minha mãe ali junto, então eu, o que falta é essa presença, assim, tem, tem sim, os meninos têm muita liberdade de expressar e falar, o que tá vivendo, o que tá vivenciando, mas tem muitos, se escondendo, e sentindo essa falta, da presença física também, de ter a mãe ali impondo regras, então o problema não é deles, né, o problema é nosso, a gente que tem que fazer melhor, né, a gente tem que fazer melhor, mas é exatamente isso, o que eu vejo na escola hoje, é, é muito isso, e você vê, tanta criança, Bárbara, na nossa época, que a gente não via criança com problema de depressão, com problemas, suicídio, né, na nossa escola, a gente não tinha essa visualização, assim, de amigos, não tinha um amigo ou outro que, ah, ó, tá usando droga e tal, e você ficava com medo de estar junto, daqueles meninos mais velhos, ó, tá bebendo, tá fumando, tá fumando cigarro, meu Deus, não pode chegar perto deles, então, assim, mas não tinha essa questão de depressão, depressivo, é, com conteúdo, sei lá, fora de um padrão, e hoje a gente vê tanto isso, então, o que eu tentei foi sentar com a minha filha e falar, ó, você vai ter isso e isso, questão de bebida, eu sempre deixei claro pra ela, mas esse é o inimigo que vai te oferecer, não, vai ser seu amigo, e você tem que saber o seguinte, se você quer, se você gosta de beber, você tem que comprar a sua, não fica bebendo o copo dos outros, não fica ainda atrás de beber, então, eu era muito assim com ela, porque, assim, o que a gente vai vendo, a gente vai tentando abrir e deixar o jogo aberto, pelo menos eu com o ano era assim, ó, livro aberto, isso é ruim? Não, não é ruim, questão de sexo é ruim? não, não é, só que você tem que fazer aquilo na hora que você tá pronto, não é em qualquer momento, não é de qualquer jeito, não é só pra dizer que eu fiz. Ai, ai, meu Deus, eu não sei se eu choro, não sei se eu rio com essa informação, hein, porque o meu filho ainda falta 10 anos ainda pra chegar na adolescência, ai, meu Deus, se já tá assim agora, daqui 8 anos, 10 anos, como é que vai tá? Mas vou levar seu conselho, eu vou levar seu conselho, tem que ser firme, senha do celular, e tudo, né, impor limite, ser chata de vez em quando, faz parte, né, do serviço de mãe. Comigo foi, assim, foi difícil, eu acho que pra mim, até o momento, a fase mais difícil foi essa de 12 anos até uns 16, porque eles estão em um pico assim de, cara, é complicado, a Alana saia pra todo lugar comigo, de repente não queria mais, vão na praia, não, não quero, vai sozinha, vão comigo, não, não quero não, pode ir, vão tomar sorvete, não, vai lá, traz um pra mim, vambora comigo, e aí a gente pegou a época de pandemia, né, que aí depois ficou em casa, e aí pra voltar a rotina, pra conseguir tirar essa menina de dentro de casa, de dentro de televisão, de dentro de celular, essa parte foi a mais difícil que eu senti, assim, imagino, mas você vai fazendo o seu melhor, do jeito que você acha que vai dando pra resolver, vai dar certo, vai dar certo, amém, ó, peguei meu óculos aqui, porque agora eu vou fazer um momento, Marília, Gabriela, o que que significa isso, eu vou fazer umas perguntinhas, e você vai me responder de forma rápida, assim, com uma frase, uma palavra, você lembra da Marília e Gabriela, na nossa época de adolescente, eu estou treinando imitar ela, mas ainda não consigo, vou fazer esse momentinho, pra gente, já ir encerrando, então depois, dessas perguntas, tá bom? Então deixa eu abrir aqui minha colinha, porque nem todas eu lembro de cabeça, e é a seguinte, então, olha, sua gravidez em uma palavra, susto, o nascimento da Laninha, em uma palavra, renascimento também, eu nasci junto com ela, uma vida, a vida com filhos é? Incrível, incrível, eu não faria diferente não, que fofo, você tem vontade de ter mais filho? Sim, tenho vontade, está providenciando, o material genético? Estou aguardando o homem da minha vida, porque agora eu quero o homem, de verdade, da minha vida, né, porque pra ser um pai mesmo, que é a minha filha, coisa, já pedi perdão pra ela já, Oh, tadinha, isso, a vida sem filhos é? Eu acho sem graça, hum, eu também, sem brilho, eu também acho, mas, uma saudade da sua vida, antes da Laninha, Uma saudade? Dos encontros de seus amigos, da época de escola, de ir pra escola, assim, eu tenho saudade dessa época, assim, que a gente se encontrava, de ir pra escola, a gente fez uns piqueniques juntos, essas coisas, eu tenho muita saudade. E uma saudade da época da gravidez? Da época da gravidez? Aham, eu acho que do barrigão mexendo, eu na sala, barrigão mexendo, e todo mundo querendo sentir. Que legal. É, né, a gente fica muito, assim, a gente recebe muito carinho também, né, quando tá grávida, muito amor, isso é muito legal. Um desejo para o mundo? Ai, mais amor. E, uma herança que você quer deixar pra Laninha? Você não abre mão, fala assim, olha, eu morrendo, e a Laninha lembrar de mim, nesse sentido, eu vou estar feliz. Uma herança que você quer deixar pra ela? A herança que eu quero deixar pra ela, é ela saber que ela pode tudo. Eu quero deixar, essa herança do que eu não fui, lá atrás, essa confiança em mim, de que eu posso, de que eu vou, os meus desejos e as minhas vontades, não do egoísmo, mas dessa confiança, sabe, de que você saber o que você quer, e você pisar ali, mesmo se você errar ou não, mas você seguir o seu passo, sabe, a sua vontade, o seu desejo, é isso que eu quero deixar pra ela, eu quero que ela faça as coisas pela vontade dela, e não do outro. Ai, amém. Acho que ela já tá no caminho aí, hein, tá fazendo, já tá construindo a herancinha dela aí no caminho. Uma grandíssima que tá. E aqui, e então a última pergunta, então é um recado, não é uma pergunta, na verdade, mas é um recado que você gostaria de deixar pra mulheres, meninas, mães, garotas, que de repente passaram, ou tão passando pela mesma situação com você, que a sua, né, naquela época, um recadinho pras mulheres grávidas que tão escutando a gente. Eu acho que é, assim, respira, né, respirar, tudo vai passar, tudo vai se ajeitar, o tempo ajeita todas as situações, e confiar naquele presente que Deus te deu, porque se Deus deu, é porque ele sabe que você é capaz de seguir, de fazer o seu melhor, então eu acho que é sempre confiar, segurar a mão de Deus e caminhar, e aguardar o tempo. Um passo de cada vez, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez, não ficar pensando só, ai, mas, e daqui a alguns anos, não, vamos viver ali, cada momento hoje vai ser assim, eu vou fazer isso, vou dar o meu melhor assim, dessa forma, e com o tempo, tudo se ajeita, e tudo que foi dor, sofrimento, vira aprendizado, e o amor vai crescendo, e as coisas boas vão, se sobressaindo. Ai, que bonito, isso, bravo, amei. Bom, Mela, muito obrigada por você ter cedido aí, boa parte do seu tempo para conversar comigo hoje, depois, né, a gente ficou igual cão e gato, aí conseguimos, muito obrigada por você ter aberto sua agenda aí, seu coração, e a sua vida, né, compartilhar detalhes tão íntimos, né, da sua trajetória, muito obrigada, queria agradecer também para você, que ficou com a gente aqui até o final, que escutou tudo, eu espero que você possa, né, superar essa situação que você estiver passando, com muita leveza, com carinho, respirando muito fundo, igual o Pamela falou, também queria dizer para vocês, né, que eu sou a doula, sou doula, a gente costuma falar que, uma, as minhas grávidas que já passaram pelo meu atendimento, né, elas costumam brincar que eu sou doula do coração, delas, a gente, aqui no Umbilical, no projeto Umbilical, no Conexão Umbilical, que é um programa que eu tenho, de assistência às gestantes, tanto pessoalmente, né, eu moro hoje no Chile, mas eu também faço atendimento online, virtuais, um acompanhamento, a gente faz um acompanhamento mais emocional, né, com essas grávidas, porque a gente costuma falar assim, que, infelizmente, é felizmente, infelizmente, né, a gente, é, ainda trabalha muito a gravidez, só sobre a ótica do físico, a gente vai, faz os pré-natais, a gente toma as vitaminas, tá em dia com as atividades, com os ultrassons, que tá certo, a gente tem que se cuidar fisicamente, mas a gente não tem espaço, às vezes, né, nas consultas médicas, de falar da nossa emocionalidade, o que passa na nossa cabeça, e a gravidez é uma montanha russa, né, ela é linda e louca, ao mesmo tempo, a gente tá lá em cima, depois, tá, amor, triste, os hormônios também, né, muita variação de humor, muitos efeitos colaterais, derivados, né, da própria gravidez mesmo, e a gente fica sem um acompanhamento emocional, e eu estou aqui para isso, se você sente no seu coração, essa vontade de ter alguém te acompanhando, você entra em contato comigo, através das redes sociais, no direct do Instagram, aqui embaixo também, tô deixando na descrição do vídeo, um link, se você quiser falar comigo, e que eu seja, né, sua doula nesse momento, e a gente também tem um programa, que chama Conexão Umbilical, que são uma série de atividades, e práticas, e exercícios, que a gente desperta a conexão sua, com o seu bebê, dentro da barriga, ainda no momento da gestação. Muito obrigada, mais uma vez, o Caetaninho está chegando aqui, a Jana aguenta mais ver desenho, vou precisar ficar com ele, um pouquinho agora, muito obrigada, Pamela, obrigada a vocês, por estarem aqui, agora é o momento mãe, é o momento mãe, todo mundo que é grávida, é mãe, já estou grávida, né, seu neném é mãe, e muito obrigada, Pamela, adorei conversar com você, saber mais detalhes, da sua história, e a gente se encontra no verão, eu que agradeço, obrigado, foi muito bom, nosso bate-papo, que achou que ia ser rapidinho, acho que eu falei bastante, não, mas foi ótimo, a gente quer saber de todos os detalhes, é assim, a gente gosta de ouvir história, e eu acho que é muito importante compartilhar, porque a gente põe o nosso sofrimento, a nossa dificuldade, os nossos desafios, em perspectivas, né, que às vezes a gente tem de achar que, só a gente que sofre, só a gente que passa por situações, né, e aí, a gente escutando outras histórias, a gente se energiza, né, assim, enche de valor, e fala, não, se essa pessoa pode, eu também posso, então, muito obrigada, tá, Pamela, um beijo, boa tarde, um beijo para todo mundo, boa volta para a Alaninha, que está na Disney, Orlando, não sei onde que eu fico vendo ela no Instagram, eu vejo, eu sou bonitinha, ai gente, a gente está aqui, hoje ela estava no shopping, comprando o batom da Mac, quase que eu pedi um para mim, ela está amando, estou doida para ela chegar e me contar, como é que foi, tudo lá, porque é, falando pelo celular, é rapidinho, né, agora quando ela chegar, ela vai ter tanta história para contar, que eu sei que ela vai soltar aquela língua, estou na expectativa aqui, ai, que delícia, eu também estou na expectativa, desse menino crescer, hein, Caetano, eu acho que fica pequena de novo, ai, meu Deus, não, a gente nunca está satisfeito, não adianta, olha lá o laser, olha aqui, olha lá, então tá, gente, um beijo, até a próxima, a gente se encontra depois, beijo, obrigada, a próxima, l'ai, a próxima, Tchau.